Eu abro logo em seguida Pode abrir, já abriu o meu Tá beleza Eu vou esperar um minuto só pra ver se a internet tá boa Aqui, tá tudo ok Pode fazer Fiz, ô Lorde Fiz, pô Já tava feio demais, Jesus Agora eu vou manter assim Agora Pronto, eu vou deixar a tua live aqui aberta também Que aí eu vejo o chat também de lá Podemos começar? Aham, podemos sim Pode Vamos lá Calma aí Deixa eu só ver um negócio Ih Ah, tá ok Vamos lá Salve, salve Galera, bem-vindos a mais um podcast do Rica1BR Hoje a gente tá recebendo Eu falo mito Mas agora eu vou ter que falar mito Alice Wolf Da Academia do Xbox E aí, pessoal? Tudo bom? Graças a Deus E aí Pô, obrigado por aceitar o convite A gente não se conhece Vai acabar se conhecendo aqui na aula É Tá acontecendo Antigamente eu conhecia as pessoas Mas agora tá sendo legal Que eu tô conhecendo novas pessoas Então Obrigado por aceitar o convite Pra vir aqui trocar uma ideia Um pouco da sua caminhada na Xbox Então Vamos começar essa brincadeira Dá um salve aí pra quem tá no chat Galera Hoje é o podcast com o Alice Wolf A gente vai trocar uma ideia Da caminhada dela da Xbox Ela faz parte da academia Como é que foi participar da academia Entrar e tudo mais Então só ficar aí Se você tiver alguma pergunta Alguma curiosidade Pra Alice Jogue no chat E a gente no final faz Se a gente já falou desse assunto Ela só joga o martelo em cima De boa E a gente passa pra próxima pergunta Combinado? Combinado, Alice? Combinadíssimo Pode perguntar qualquer coisa? Qualquer coisa De Xbox? É, sim De Xbox De Xbox Isso Vamos lá Galera A gente tá ao vivo Na twitch.tv.com.br E esse vídeo vai estar amanhã 24 horas depois No Youtube Então estamos ao vivo Na twitch.tv.com.br E amanhã vai estar no Youtube Youtube.com.br Tudo Recão.br Só a minha gamertag Que é Recão Puro Então se você quer me conhecer Não sabe quem eu sou Acho que é exclamação sociais Vem minhas redes sociais Tá Se você quer conhecer a Alice E saber as redes sociais dela Eu botei um link Pra ajudar a gente Então Traz o Twitter dela E a Twitch dela Então se você quiser É só dar o clicar aí Dar follow nela Seguir ela Que ela sempre tá falando De Xbox De live dela De tudo que ela Tem feito aí Na caminhada Combinado? Vamos fazer isso De vez em quando Eu boto o link Quando alguém perguntar Tá? O link é 3 Tá aí Beleza Então a gente tá ouvindo Na twitch.tv.com.br Amanhã vai estar no YouTube Aí de vez em quando Eu passo o link do YouTube Aí também Ou seguir na link Se você tem alguma pergunta Deixa no chat No final da live A gente faz pra ela E vamos começar Apresentando a Alice Vamos? Pode Alice? Pode Então vamos lá Deixa eu botar isso aqui pro lado Pra ficar com um monitor Tão ruim Eu tinha dois Agora eu tô com um só E comprar outro, né? Vamos lá A Alice A conta dela Ó Pra quem não conhece a Alice Ela tem 44 mil de Game Score 44,638 E embaixo tem a Gamertag dela Então se você quiser adicionar Pra ver o que ela anda jogando Trocar uma ideia, etc Tá a Gamertag ali embaixo E o Game Score dela A conta dela Tem 6 pra 7 anos Vai fazer 7 anos esse ano Já tem 6 anos Você lembra quando você criou essa conta? Então Eu comecei a jogar Xbox em 2008 Eita Só que É Aí só que eu acho que eu só ativei a live Depois de um tempão Assim É Porque eu não tinha conhecimento nessa época Dessas coisas A conta que você joga atual agora Ela foi ativa em 12 de dezembro de 2014 Isso Isso foi quando eu comprei a live pela primeira vez Foi a live, é Então Você lembra a primeira conquista? Primeira conquista que eu fiz em 2008, assim? Não, em 2014 Ah, em 2014 Ah, em 2014 Primeira conquista, olha Deve ter sido alguma de Halo 4, talvez Não sei Não foi? Tenta de novo Tenta de novo Assassin's Creed Black Flag ou Red Dead Red Dead? Não Não Caraca, que mais jogava naquela época Halo 4, Red Dead E Jornal de Leco, Left 4 Dead É considerado um dos melhores jogos do Xbox de todos os tempos Gears Foi Gears 3 Gears 3 Gears of War 3 Jogava muito Gears 3 nessa época Cara, louco Eu vi lá e falei Caraca E já era multiplayer essa conquista Eu falei Cara, ela abriu o botão no multiplayer Já foi jogar Eu falei Ah, mas você comentou aí que você joga desde 2008 Você conta legal Pois é É, mas legal que Em algum momento entrou, né? Xbox agora não sai mais, né? Isso que é legal Vou dar algumas redes sociais suas Pra galera saber Daqui a pouco passando Já tá o link ali no chat do Twitter e da Twitch Instagram é uma coisa mais pessoal Eu nem boto ali no link Aí se a galera quiser procura lá nas suas redes sociais Então vamos lá Na Twitter você tem 1585 É bastante gente Muito engajamento Na Twitch aqui Na roxinha Você tem 782 seguidores E no Insta você tem 789 É legal Isso Os números altos assim Vou falar alguns jogos Eu não olho todos Eu olho alguns Assim, pego uns 10 e falo Eu vou falar alguns com os horários Que marca A maioria são do Xbox One Porque alguns marca horário Então dá pra gente saber alguns jogos, né? Vamos lá Ó, Assassin's Creed Odyssey Você tem 55 horas Fallout você tem 46 horas Apex Legends 317 horas Cara, jogou pra caramba Eu tenho 200 Eu tô longe ainda Eu tô longe ainda um pouquinho É, Elder Scrolls Skyrim, né? 105, 108 horas O Shadow of War Que eu ainda não joguei E ia até te perguntar Gostou do Shadow of War? Maravilhoso 30 horas Minecraft 84 horas Cara, eu acho que você só perde pro E-Boy Em Minecraft E-Boy O E-Boy tem 110 Cara, eu não conheço Cara que joga no Xbox Minecraft O cara joga no PC Joga em outro lugar Mas no Xbox você é segundo lugar Que o E-Boy acho que tem 104 ou 105 Eu até fui lá olhar Ele tem 104 ou 105, se não me engano Você só perde pra ele The Witcher 3, 250 horas Triturou, né? Porque, pô, já dá pra entender Peguei o 100% desse É, esse aí Como deve ser É, Red Dead Redemption 2 106 horas Aí o jogo que você tem mais na conta É o COD COD Ah, mas legal, cara A galera ama COD Tempo pra caramba Ah, nego, joga COD direto É maneiro Então 747 horas de COD Cara, eu acho que você perde também pro Neil O Neil passou pra quê? O Raider Que ele tem um canal do YouTube e da Twitch Eu acho que ele tem mil e pouco Você só perde pra ele Caraca Caramba, ele é aquele cara louco assim De COD Comprar todos E joga todos E fica igual um doido lá jogando o dia inteiro Mas é legal Mas é legal, eu olhei seus números Eu não olho tudo Não dá pra olhar tudo Mas foi legal ver esses aí Pô, dá pra ver Pô, Assassin's Creed Odyssey Aí Shadow of War Minecraft The Witcher 3 Call of Duty É tipo, é diferente, né? Aham Então legal Então legal Os números maneiros aí E tal E aí Conta pra gente Essa história aí De 2008 Pra 2014 Que ativou a live Conta como é que começou aí A sua história Pode começar do início Assim O videogame Desde o princípio Na verdade Quando entrou na minha vida Em 2005 Eu morava em Recife Na época Aí a gente teve o Playstation 1 Lá em casa Só que eu era muito novinha Eu jogava bem pouquinho Eu jogava bastante Spiral Na época Aí Eu Ascentualmente quebrei Esse console Quando eu era criança Pé, você quebrou? Aham Quebrei Mas como assim? Você bateu nele? Não Eu vou contar Porque é uma coisa muito assim Estranha É Tava tendo um churrasco Lá em casa Na época E Lembrando que eu tinha Quatro anos na época Sem julgar E aí A gente comendo carne Lá e tal Aí O pessoal jogando Playstation 1 Eu pensei Cara Será que se eu colocar Uma carne Dentro do leitor de CD Vai rodar um jogo De carne? E aí Eu fiz isso Eu coloquei carne No leitor de CD Dos videogames Cara Se eu boto isso No Twitter Bomba Bomba E você não tem noção Dentro Do leitor de CD Ficou cheio de ovo De formiga Ficou uma coisa assim Absurda Sério Parou de funcionar Total E aí Aí a gente Ficou assim Um vídeo Churrasquinho de PS1 Churrasquinho de PS1 Cara Muito bom Pois é Minhas irmãs quase me mataram Na época Eu era mais nova Deixa eu perguntar Quantos anos você tem? Eu tenho 20 agora Ah tá Isso que eu entendi Eu tenho 35 Por isso tem essa diferença Assim Ah tá legal Tu tá aí no Xbox Ah legal É há muito tempo Aí quebrou A gente comprou um Mega Joy Depois Não sei se você deve lembrar Do Mega Joy Mas era muito bom Aí a gente teve por um tempo Não sei quanto Aí 2008 Teve a oportunidade De a gente viajar Pra fora Do país E lá é muito mais barato Nos Estados Unidos A gente conseguiu comprar O Xbox 360 E o Wii Na época O Wii Era legal também Eu tive o Wii também Muito bom E Eu lembro até direitinho O meu Xbox 360 Veio com o Indiana Jones De Lego Era uma capa Uma caixa só Que vinha um CD Do Indiana Jones De Lego E um do Kung Fu Panda Sim Aquele que era Isso Era muito bom Aí eu amava Só que eu não jogava Muito jogo de tiro Na época Eu jogava tipo Quarteto Fantástico As Crônicas de Spider Week Shrek Que eu tenho até hoje Você quer ver aqui Caraca Jogou alguns artigos Que muita gente não jogou Pois é Os antigos na época E aí eu me mudei pro Rio E um amigo meu Me emprestou o Halo 2 dele Que era de Xbox Não era nem 360 Só Xbox Ih Aí começa E aí Nossa E aí eu fiquei Em choque Eu gostava muito Coisa de espaço Na época O gráfico do Halo 2 Era muito bom Naquela época Foi revolucionária Foi antes do Call of Duty O Halo 2 Foi Foi Aí o Call of Duty Entrou depois Pois é Antes de tiro Eu tinha jogado Um chamado Battle for the Pacific Era um jogo de guerra Também Que eu tinha Antes do Halo Acho que deu de graça Um ano atrás Nossa Antigo Eu tenho ele aqui ainda De 360 Ele é o segundo ano Do 360 Ele é muito antigo Muito melhor É antigasso Sei lá De 9 8 Caraca É Por aí É muito antigo E aí O Halo 2 Me viciou Sabe E na época tinha split screen Né No 5 Agora não tem E aí eu jogava com a minha irmã Eu jogava com a minha família Eu viciei total Cheguei a Fazer tipo Umas histórias Assim De Halo Escrevendo Assim Umas coisas Aleatórias Viciei no jogo É legal Pois é Amava Aí foi isso Essa caminhada Só que eu não tinha Xbox Live Era caro pra gente Na época Aí eu só fiquei Jogando offline Até 2014 Aí teve um Natal Que eu pedi O Red Dead Redemption O Assassin's Creed Black Flag E a live Aí eu consegui Finalmente Começar a live Eu só jogava Relotado Mas aí o usuário Que você usou antes Você jogou fora Era Eu não sei Na verdade Era a mesma conta Eu não sei Por que você registrou Quando eu comprei a live Era Pax1088 O nome Aí eu mudei Quando eu entrei Na academia Xbox O nome Acho que acabou Criando uma nova Sacou? Talvez Pode ser Porque senão Você pegava o tempo Porque ó O meu caso Foi assim ó Eu sou de 2010 Que eu entrei no Xbox Em 2009 Eu criei Eu peguei um pirata Que não acessava a internet Aí criei a conta lá Não serviu pra nada Aí vendi o pirata Comprei um original Aí criei a conta Do zero Sacou? Aí eu queria pegar Minha conta antiga Já tinha sei lá 10 mil pontos na época Aí não pude Porque ela era Era offline Aí o negócio de pendrive Eu não tinha feito Tinha zerado Joguei E vendido Falei putz Perdi Criei do zero Deve ter acontecido Isso com você também Você criou a conta do zero E saiu jogando Entendeu? Na verdade Porque assim Se você for olhar No Benjamin Jones De Lego Ele tá com as conquistas Que eu ganhei naquela época Aí eu não sei Ah tá Quando eu filtrei Então apareceu Conquista online A primeira online Ah então deve ter offline É porque offline não aparece no TA Eu olhei no TA lá Se eu uso Pode ser Vou lá no final E é vacilei nisso aí Vou dar uma olhada Eu comecei a olhar isso aí melhor Tipo Nem peguei É que não dá pra filtrar Tipo Offline Ele considera que Te dá o ponto Mas não entra na lista De nada Né Offline Ué que louco Isso é legal Depois eu vou botar Na minha cabeça Isso aí Eu acho que no True Achievements Mostra Não No True mostra tudo O seu Mas começa mostrando As online Ah entendi Eu fui na última página E olhei a primeira conquista Aí saiu Deve ter saído Várias juntas Tudo offline Mas conta a primeira online Aí tipo Você começou a jogar Naquele dia Puf Contou Aí ela entra ali Como a primeira online Entendeu? Pode ser Mas toda a pontuação Offline Deve ter entrado também E tal Ah mas legal Que a conta é mais antiga Entendeu? Ah legal Maneiro Pô tem conta mais antiga Do que eu então Eu tenho 2010 Caraca Pois é Eu só mudei o nome Quando eu entrei na academia Xbox Antes era Pax O nome Pax 1088 A academia pediu Ou você pediu? Eu que quis Porque eu não queria Ser chamada de Pax Imagina Ô Pax É Seria estranho mesmo Pax Pois é Não dá esse negócio É porque eu também Já vejo live show Conheço no Twitter Essas coisas ali E se ouve É Pax Mas não é ruim também Pax Se olhar pra um lado É Já fui Ah legal É Tá Aí você fez isso 2014 Você entrou na live Quando que você pegou O One Você lembra Assim A data Lembro Na verdade Eu demorei muito Eu fiquei 8 anos Com meu Xbox 360 De 2008 A 2016 E aí saiu uma transferência Nossa aqui em casa Pra ir pra outro país A gente se mudou Meu pai é militar A gente foi pra China Passar 2 anos lá Caramba Pois é E aí a gente Como é uma despesa Meio grande A gente faz uma despesa Meio grande A gente queria se livrar De algumas coisas em casa Meu pai na época falou Pô vende o Xbox Que a gente compra o One Quando der Só que esse Quando der Demorou os 2 anos Que a gente passou lá Então eu só comprei o One Em 2018 Cara Fiquei 2 anos Sem Xbox Vou até perguntar uma coisa China? É Qual cidade da China lá? Pequim mesmo Pequim mesmo? E aí Como é que foi 2 anos na China? Cara Foi uma experiência fantástica Sério Você fala alguma coisa Em chinês? Fala um pouco Sério? Sério Fala um bom dia aí Só pra ter noção Zau Xanhao Jesus Cristo amado Caraca Eu trabalhei com chinês Eu trabalhei 10 anos em São Paulo Aí Eu atendi o telefone De um chinês Que morava nos Estados Unidos Pô cara Eu pedia pra ele repetir Direto o inglês Porque eu não ia Tipo A gente Eu falava com a opção De americano tranquilo Com ele Eu pedia pra ele repetir Falar com calma Porque eu não entendia Direito assim Aí eu ficava Cara Ele Calma Calma É Aí É É tenso Cara Você estudou lá? Como é que era? Então Eu me formei lá Como Eu estudava no colégio militar Antes Aí eu continuei fazendo Ele à distância E Um colégio de lá Que era um colégio chinês internacional Aí eu acabei me formando lá Pô legal Aí eu voltei pra cá em 2018 Aí voltando pra cá eu comprei Por isso você fala inglês fluente Né Legal né É Eu aprendi antes Pra ir pra lá Ah Eu cheguei a aprender antes Inclusive aprendi muito inglês Jogando o próprio Xbox mesmo Caraca Que eu jogava online É Tipo Cinco texto Você pegava o livrinho de cenário E olhava A palavra Era ótimo Chegava a Halo 4 Queria falar com todo mundo Quando eu era adolescente Aí eu tipo Queria conhecer o pessoal Praticar E foi E falava inglês No chat De boa Isso Aí foi desenvolvendo Com o tempo Ah legal Cara Eu falei Eu não lembro pra quem Acho que eu falei Eu acho que você Não sei se você lembra dele O Marcão Eu detonado gamer Que ele saiu da academia Ele falou Ele me mostrou o vídeo seu Da Xbox BR Falando inglês Apresentando uma coisa em inglês Aí eu fui ver Eu falei Ah deixa eu dar uma olhada É Cara Aí eu ouvi assim Cara Mas ela fala bemzão Caraca Eu achei que estava falando Melhor do que a menina Na época que foi contratada E saiu Eu esqueci o nome dela A Ai que saiu lá A menina lá Daqui a pouco eu lembro o nome dela Aí eu lembro que ela falou Umas frases em inglês E eu vi você falar Eu falei Caralho Mas ela fala melhor inglês Do que a apresentadora Tipo assim Eu falei Caralho Ela fala inglês Eu falei Caralho Maneiro Eu achei legal Assim a apresentação Falando inglês Como é que foi isso aí Conta esse pedacinho aí Pra gente Então Do inglês É Da apresentação Ah eu pensei Porque assim Às vezes tem Gente estrangeira Que acaba seguindo a gente Eles não conhecem muito A academia Xbox Muita gente Do Brasil mesmo Às vezes não sabe O que exatamente é A academia Xbox Agora vem perguntar Muita gente não sabe Pois é Eu falei E é um programa muito legal Que não tem nos outros países Xbox de fora Não tem esse programa Aí eu até conversei Com o pessoal Gente Se eu fizesse um vídeo Seria bom pra mostrar um pouco Pro pessoal de fora O que que é A galera que acompanha Não faz ideia Aí eu gravei ali rapidinho Nos stories do Insta A ideia foi sua A ideia foi da Xbox Que mandou pra você Essa foi minha mesmo Ah legal cara Pô Que parada diferente né Você já pensou em botar Nas suas lives Inglês e português Pra tipo Eu já Tipo Às vezes aparece Assim Alguém assim Tipo Ora eu converso Mas nunca fiz uma destinada Tipo Só falar inglês Entendeu Mas quem sabe Bota os dois nomes Que aí o cara Tipo Você entra E fala Inglês no chat Você vai Troca ideia com o cara Né Isso é uma boa mesmo Cara Eu tô fazendo inglês Eu falava Na época de trabalho Mas eu tô Três anos Aqui no Rio Aí tô meio enferrujadão Até tava fazendo teste Esses dias aí Não foi muito legal Pra mim não Tipo Tá valendo com Sotaque Alguma coisa assim Aí eu tô fazendo teste Bastante Tô fazendo teste Tô fazendo aula Online Essas coisas assim Eu até vi Você conhece o Max Mizzano? O Max? Conheço Claro O Max é professor de inglês É professor Eu até pedi pra ele Um orçamento Pra fazer uma aula Assim Uma semana antes Porque eu chamei Pessoas De lá de fora Eu chamei O Tivo Guys Ele faz guias de 1000G Lá fora Ele é conhecidão lá fora Tem tipo Ele tá envolvido No negócio de GameScore Lá fora O Sangrias Que também tem Tipo um milhão e meio Dois milhões de games Não Tá atrás do GRN Não Tá na frente 10 mil na frente Aí chamei ele Ele aceitou Eles aceitaram Falando que Só se fosse 100% Em inglês Aí eu tô correndo atrás Só pra ficar Dá pra conversar Rir Perguntar coisa E pronto Vai ser uma coisa mais simples Menor Talvez eu traga até o Max Junto Vai eu e o Max Com o cara A gente dá risada Junto aqui Mas eu tô fazendo Legal isso Eu não sei que vai sair disso aí não Vamos ver Eu vou tentar Talvez saia muito legal Vou testar antes Talvez eu faça uma com o Max A gente brincando aqui em inglês Mas vamos ver Eu também não sei mais que o público Vai receber isso Porque vai ficar 100% em inglês Depois eu boto tradução Boto tudo Mas Eu vou ver Pra mim seria legal Se esses caras virem Entendeu? Não importa Vai quebrar a barreira É nada mesmo E eu chamei também O maior game school do México Esse tá abaixo do GRN Caraca Pô ele é conhecido Me segue no Twitter Aí ele Eu não falo espanhol Não estudei em colégio Nada O que eu falo é De brincadeira aí De música e tal Eu fui fazer aula E tá com a dificuldade De eu pegar assim Esse eu acho que eu vou ter que Me dedicar um pouquinho mais Assim Mesmo sendo uma língua Que dá pra entender mais ou menos É Eu acho que vai ser mais difícil Do que o inglês pra mim Mas vamos 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 lá né É Vamos tentar Vamos ver Isso aí é pra mês 4 Mês 5 Vamos ver Como é que Aí você pegou o ônibus Você foi pra China 2014 15, 16 É Não O contrário Eu fui em 2016 E voltei em 2018 2018 Caraca Tu pegou É foi pouco tempo né Atrás Três, quatro anos atrás né Caraca Tu já pegou a China Já bombando já Economia altíssima E tal né Tu gostou de lá Ou não Saudade pra caramba Do Brasil Eu sinto saudade Às vezes Tipo Mas foi de boa Tipo Você fez amigos Chinês ou não Não Fiz bastante E lá também Em Pequim Tem muito estrangeiro também Tinha um grupo grande De brasileiros também Então assim Tinha umas amizades Muito legais lá Você é filha única? Não Eu tenho duas irmãs Então foi as três pra lá Todo mundo? Elas não ficaram os dois anos Elas ficaram menos tempo Porque as duas já faziam faculdade Aí uma ficou seis meses Outra trancou Mas a gente fez com o irmão Ficava melhor né Tipo Troca a vé E tal né Cara uma maior mudança Gigante assim Loucão né Cara Pô Que cara Cara eu mudei pra São Paulo Já fiquei louco Eu sou do Rio Pô Fiquei loucão Minha cabeça já pirou Imagina Eu ia ficar muito doido Na minha cabeça lá Ah uma maior legal Uma maior experiência de vida né Estados Unidos Pequim né Você já foi pros Estados Unidos China Você mora onde agora? Brasília Brasília Capital né Ah legal Ah legal também Ah diferente É a primeira que eu vejo Que já rodou o ex-Chino Estados Unidos Legal É Maneiro Aí você pegou o One Aí voltando pro Brasil né Agora você tá no Brasil Pegou o One E aí Como é que foi Jogar o One Como é que foi Essa mudança Do 360 pro One Olha Foi um choque absurdo Porque Eu fiquei oito anos Com o Xbox 360 né Então Assim ali 2015 2016 O pessoal já tava no Xbox One Eu tava no 360 ainda Então assim Começou a sair muito jogo Que eu não podia ter né Até que eu comprava muito pouco jogo na época Que era caro A gente sempre tinha que esperar Alguém de fora vir Pedir porque era um pouquinho mais barato Ou alguém emprestar Então eu tava muito atrás Começou a sair um monte de jogo Aí quando eu comprei o One Eu fui tentar me atualizar né Isso é uma coisa que o Xbox Game Pass Me ajudou pra caramba Porque Não precisei sair comprando um monte de jogo né Peguei ele um mês Agora você tem 400 pra testar Pois é Aí fui atualizando Foi uma mudança absurda Nunca tinha tido um ano ainda Só o 360 Então foi uma loucura Era muita tecnologia pra mim Porque eu fui do Fui com o One X ainda né Que era muito forte Ah tu já pegou já o 4K É O One X Pô maneiro hein Maneiro Pô maneiro Tu tipo começou a 360 E foi pro One X E agora há pouco tempo Ganhou o Series X Eu sei Pô então tipo A caminhada foi tipo Alto nível né Foi boa Ah legal né Diferente né E tal Como é que foi Se inscrever pra academia Eu não sei Tipo Alguém chegou e falou Pô Alice Se inscreve Acho que você tem jeito Você já fazia lives Não Como é que surgiu essa ideia Você não fazia live Não fazia live Eu não fazia nenhum conteúdo Assim de Xbox Só tipo Jogar Conversar com os amigos Sobre isso Eu tinha até na build Meu Instagram pessoal Tipo Xbox Que eu gostava bastante Mas eu não Não fazia conteúdo Eu já tinha pensado Uma vez em fazer live Mas não sei Você seguia a galera Você já seguia a galera Assim Nada Não Nada Eu não acompanhava Assim streamers Não tinha Tipo Não tinha hábito De olhar Essas coisas Sim Só jogar Só gostava de jogar E aí Só que eu sempre acompanhei Muito Xbox Porque eu sempre gostei muito Da marca Sempre fez parte da minha vida E aí eu mexendo assim No Instagram Vi lá a postagem deles Você quer ser um criador de conteúdo Faça um vídeo de 30 segundos Pra gente E mande Eu nem sabia jeito Como é que era Eu falei Cara Por que não Eu gosto muito De Xbox Cara Você foi selecionada Sem conteúdo Nenhum Foi negociado Você falou Pô Tem alguma coisa aqui Pois é Eu fiz o vídeo E falei Pô Eu não tenho Não tenho experiência Mas Isso aqui é meu mundo Sabe Eu só pode estar A gente fez É melhor Sabe por quê Porque você não tem Nenhum vício Não tem Nada Tipo Você tá crua Eles vão Faz assim Assim Assada No caminho da pedra Até porque é pra gente pequena mesmo É A ideia É que a galera Não entende isso Eu vou tentar explicar um pouco aqui Galera Eu não sou de lá E você me conhece Falar besteira aqui Tá Cara A galera Tem uma academia Xbox Que é chamada Academia Xbox Onde a galera Entra pra aprender Fazer conteúdo Fazer thumbnail Fazer YouTube Como se comportar Na câmera E tudo mais Eu tô falando isso De pessoas que já passaram aqui Que são da academia Que falaram um pouco Aí eles aprendem A tipo Fazer vídeo A gameplay A logo Aí ganha logo Também quem tá fazendo Os conteúdos da academia Se você seguir Você ganha Se você Entrar os jogos No gameplay Você faz os vídeos Eles pedem Ó Faz esses jogos Aí vocês Fazem conteúdo Pra eles Não é essa ideia Isso Eles dão Uma direçãozinha Pra ajudar Campeonato aqui Ali Uma brincadeira Entre vocês Gameplay Vídeo que aparece Na Xbox BR Vocês dão ideias Aí se for aprovado Sai na Xbox BR Aí isso é legal Você tem contato Com muita gente Não Antes do contato Como é que foi Aí você fez o vídeo Botou lá e pronto Não falou com ninguém Nada Não mandou Nada Você olhou Quem tava fazendo Os vídeos também Ou nem olhou Não Eu acho que não Porque nem tinha onde Nem aparecia isso direito Não tinha onde ver Se você botar A hashtag Que a galera Tava botando Então É porque na verdade Era pelo YouTube E quando eu postei Pelo YouTube Eu não sei se os outros Participantes fizeram isso Mas eu deixei Pra acessar o vídeo Só pelo link Pra não ficar público Ah entendi Já tinha uns conhecidos Já botando E falando Ah meu vídeo aqui Aí a galera Ia assistir Eu não conhecia a galera Não conhecia nada Aí foi assistindo a galera Você achou assim Em algum momento Não vou entrar Meu vídeo tá bom O que que passou Na sua cabeça Um pouco disso Olha eu pensei Pô vai ser muita gente Então seja o que Deus quiser E aí no dia Foi menos de 100 Que eu lembro Foi 94 Acho que foram 200 e pouquinho Se não me engano 200? Ah achei que é 90 Eu acho que o Bruno Falou isso na live Quando eles anunciaram Se não me engano Aí eu lembro Que eu vi Quando que era Que ia sair Tipo dia 15 de fevereiro Ou uma coisa assim Não lembro quando era E eu tava Tinha chegado no dia Que eles iam anunciar E eu não recebi nada Nenhuma mensagem Nada Eu ah Então deve ter sido escolhida E aí no dia seguinte Eu tava no meu cursinho Tava fazendo cursinho Pra vestibular E Aí recebi um e-mail Da Academia Xbox Bem vinda Como assim? E aí eu lembro Eles falaram Ah Alice A gente tentou ligar Pra você ontem A gente não conseguia Eu falei Caraca Aí eu lembrei Que eu tava recebendo Ligação de número De São Paulo E eu tava recusando Porque eu tô acostumada A receber trote Exatamente Parada nada a ver Você é José? Você não É Exato Ou trote Então tipo Eu não atendia A gente não atendia Caraca mano Olha a questão de vida Galera Se você se inscrever Se você se inscrever Na Academia Atenda o celular Galera Exato Ah mas que bom Que entraram no e-mail E você conseguiu responder Pra eles Sim Também não conseguiu Pelo e-mail Imagina se eles falam assim Ih não atendeu A gente passa pro próximo Nossa Aí eu tava lascada Tá legal o que eles tentam Que bom né E aí Como é que foi Assim Você recebeu o e-mail E você Caramba E aí Tem que fazer o que Como é que funciona Verdade absurda Eu não sabia como é que era Eu nunca tinha feito live Na minha vida Não sabia Não sabia que não funcionava nada Aí eles colocaram a gente no grupo Com os outros participantes Aí Eles foram me ensinando E tal Você conheceu a galera A galera te ajudou Conheci a galera Quem que te ajudou mais Assim Do início De pessoa Então Bem no início Eles fizeram um campeonato De Mortal Kombat 11 né Eu lembro de assistir Foi muito legal esse campeonato Aí eu conheci muito bem O Fabrício Fabrício SDW Passou aqui Aí eu comecei a fazer live com ele É ele que me ajudou bastante Assim É isso Usa isso Tal Ele que falou também Vai na Twitch A Twitch é boa também de usar Ele foi me ajudando bastante Então foi nesse início Eu comecei fazendo mixer Foi te ajudando né Fazendo Ah ó Configura isso aqui Faz aquilo ali Ó Você fazia live por onde? Direto do vídeo Videogame? Direto do videogame Eu lembro Eu assisti você um pouco em dezembro Você ainda tava fazendo direto videogame Agora eu já não sei mais Eu não vi ultimamente Então É porque assim Eu tenho De equipamento de stream Assim Eu só tenho um notebook E uma webcam Que eu comprei que eu comprei só depois Depois de um tempinho Fazer um live só direto pelo Xbox ali E aí depois de um tempo Eu comecei a fazer live pelo notebook Usando aquele aplicativo né Console Companion Só que ele não funciona pro Series X Aí eu voltei a fazer direto pelo Xbox Que eu não tenho placa de captura ainda É Você tá planejando pegar uma né Planejo Planejo No futuro Ah legal Ah pelo menos Como é que você tá fazendo? Você pega do Xbox Joga pra tela né Aquela stream da tela Você joga? Ah não Tu faz direto Isso Agora eu faço direto Antes eu usava Ah é o quadradinho Mas aí como é que você faz borda Essas coisas assim A animação Isso é por fora Não tem Ah não tem Infelizmente Teria que pagar o stream né Pagar aquele stream Ah mas daqui a pouco Que você arruma uma placa de captura E vai né Ah e aí Aí tu começou Aí como é que eles te orientaram Fazer o Fabrício Te ajudou? Teve mais gente? Te ajudou? Teve Eu fiz uma Eu conversei bastante com o Carneiro também Conversei com bastante gente O pessoal sempre Mandando dica De como configurar Essas coisas Marca boa de webcam O pessoal ajudou bastante Aí foi indo Foi embarcando O lado bom do Xbox Você bota a câmera lá Configura o Twitch Muito fácil E vai direto né Não tem muito mistério né O chat tem o chat né Eu amava o Mixer Que tinha o chat na tela O Twitch não tem o chat né Mas eu deixo o notebook aberto mesmo Ah aí você fica com o notebook E o Ah mas é legal também Tu fica vendo os dois né O que acontece E é bom que a qualidade fica boa Do jogo sabe Porque tudo muito direto E aí Aí como é que foi isso Aí você começou a fazer live Com ganhar seguidor Como é que funcionou isso pra você O que que Aí você Era Começou com o time derna Aquilo Mas como é que você quebrou isso Como é que rolou Uma coisa que me ajudou muito foi fazer live Com outros participantes né Porque aí você conversa Eu solto um pouquinho mais No início também raramente assistia Chegava a gente pra assistir as lives né Então você usava aquelas animais Então você usava aquelas animais Tipo ah Sério Mas depois ia acostumando Fazendo com mais frequência Aí foi me habituando Aí você acaba se sentindo depois Bem confortável né Nesse ambiente É Você já tá na academia Tem dois anos né Vai fazer dois né Isso Início de 2019 Eu entrei Fevereiro de 2019 Se não me engano É o Fabrício passou aqui Acho que o Ed Também passou aqui Falaram que te conheceram Na Aí Acho que Vocês ficaram no hotel No centro de São Paulo Isso Na BGS Pra BGS Pra mais fácil ir na BGS né E aí Como é que Você já tava na academia Como é que foi ir pra BGS né Tipo a Microsoft te convidou né Pra ir pra BGS né Como é que foi isso aí Nunca tinha ido pra São Paulo mesmo São Paulo E nunca tinha ido pra BGS Então foi uma loucura assim Eu tava até com receio de Pois é Aí eu fui e fiquei nesse hotel Que já tinha mais gente da academia né Tinha bastante gente lá Tinha muita Você tinha 18 anos na época né Não Foi 2019 Foi 2019 Tinha 2019 Já tava Isso Tinha 19 Ah de boa De boa São Paulo Mas foi mó legal né São Paulo Cara foi show Foi irado né Aí como é que foi Aí eu conheci A BGS pra você Assim conhecer a galera Trocar Foi uma loucura né Eu cheguei na quarta Que é o dia que tem a festa né Da Xbox Aí conheci Toda a galera da Xbox Eu escutei Umas 20 vezes O pessoal falando Que achava que eu era Muito mais alta Do que eu sou Porque eu sou muito baixinha Eu tô tentando forçar a minha mente aqui Pra se eu lembro Tipo te ver lá Mas era tanta gente Era muita gente Eu fui todas Eu tava lá e todas Mas eu não sou academia Nada não Eu vou convidar Era muita gente Mas foi mó legal Assim Eu lembro de muita gente Eu lembro de muita gente Lá e tal Eu tô tentando forçar a minha mente É só foi no domingo Mas eu fui todos É domingo Eu cheguei lá Duas horas Fiquei até quatro E fui embora Falaram que uma loucura né Mas eu fui todos também Quarta e quinta É maravilhoso né Que você consegue testar tudo Olhar tudo Trocar ideia Sexta já começa Pra ficar legal Sábado é impossível Você nem consegue Mandar Mas é mó legal Pra mim Essa 2019 Foi especial Porque eu conheci muita gente 2018 não foi tão assim Conheci Mas não tanta gente Já 2019 foi Pô Conheci muita gente Muito Foi muito divertido Assim pra mim É Como é que foi Aí você conheceu A galera da academia A galera te recebeu lá Tirou foto Como é que foi isso Foi Eu cheguei Fui direto pra barraca Do Xbox Eu tinha ido Saído do hotel Acho que com o Carneiro Com o Fabrício No primeiro dia Show Aí a gente foi Lá junto Pra barraca do Xbox Eu conheci a galera Que trabalha lá Tava o Bruno Tava um monte de gente Pessoal muito simpático Abraçando Aí a gente recebeu Uma camisa Da academia do Xbox Uma bolsinha Assim Aí eu fiquei lá A gente ficou andando Conhecendo a Eliezona E participou daquela Não sei se você lembra A da Acer Tinha umas brincadeiras Aí na Acer Pra participar Tinha Aí nesse primeiro dia Ganhei Mochila Mochila e camisa Nossa Tava uma briga Pra ganhar essa mochila lá Eu lembro disso Foi Essa eu conseguia A camisa também A camisa era legal Ah eu não ganhei a camisa Ganhei a mochila Eu não sei onde é que tá essa mochila Depois tem que olhar Procurar a minha mochila A mochila é mochila Eu lembro que eu tentei na Samsung Ganhar O que que eles estavam dando Tavam dando os bonecos Do World of Warcraft Tava dando umas coisas assim Muito loucas Assim Grande assim O Filiperama ganhou Eu tentei ganhar lá Não consegui No Lightsaber Lá jogando Eu não lembro mais o que Assim Ah Teve um momento de monitor Eu também não ganhei Pô Isso aí tipo Ia ficar louco se eu ganhasse Tinha mais alguma coisa Que eu não lembro Mas é que De outros lugares Eu ganhei a opção de cor Quarta e quinta Sempre dá muita coisa Muito lute É muito lute É isso aí né Muito lute Chaveirinho Copo Copo Nossa No final a gente bota tudo Na cama e tira uma foto Isso Exatamente Mas como é que foi Tu voou pra lá A academia te ajudou com isso Você voou Ficou no hotel Aí ficou de quarta Até sábado Domingo que voltou Sábado Isso Como é que foi isso pra você Conhecer a galera e tudo mais Já tinha amizade com essas pessoas E foi legal encontrar pessoalmente né Pois é Porque eu já conversava bastante com pessoal né Só que eu nunca tinha visto ninguém pessoalmente Aí conheci Você conseguiu conhecer todo mundo Todo mundo que se trocava ideia Conseguiu trocar ideia lá Não todo mundo Na época tinha o Ricardo do Minuto Game Infelizmente ele não conseguiu ir no dia que eu fui Ele só foi no domingo Que era o dia que eu não tava Teve mais gente que não foi na época Que não podia ir Anitara Também Ela faz parte da academia Xbox ainda Então muita gente acabou não conseguindo ir Que eu não conheci É isso Ela é muito boazinha Eu conheci as meninas da comunidade gamer feminina também Ah mas Mata aí Ela vai vir aqui também no podcast segunda-feira Elas são maneiras Galera São demais Ah legal Tu conheceu uma galera lá né Teve alguém que tipo Foi lá Oi tudo bem Eu assisto sua live Você nem sabia quem era Você nem sabia quem era Tipo Querendo tirar Teve Teve sim Teve um garoto que assistia a live minha e do Fabrício Basicamente a gente fazia bastante série de arc na época De jogo E aí Não lembrei de série de arc na época A gente jogava bastante junto E aí ele foi Foi muito bacana Poder conversar assim com a galera Alguém que acompanhava né Foi uma experiência diferente E andar com a camisa da academia Xbox Cara eu fico imaginando o cara chegar e falar Oi tudo bem assim Sua live E você Oi Tipo Tudo bem Você assiste a minha live Obrigado E não sei o que Aquela situação assim Eu vi isso muito acontecer lá Com galera grande Tipo Vitor Essa galera que já tá há muito tempo Fazendo coisas né Cara e é louco Eu olhava assim Pô eu vi Cara eu vi o Japa da Mil Grau A gente tava trocando ideia Ele tava ali sozinho ali com a gente Veio uma criança de 5 anos correndo Chamando o pai Pra tirar foto E o pai com a camisa e o filho Aí ele Aí ele Mas você não pode ver os vídeos Os vídeos é de 18 anos Aí o pai Não não Quando vocês estão jogando Tranquilo eu deixo Mas quando vai conversando não Conversando só eu vejo Aí era mó legal Aí ele Caramba Pai é o Japa Faz um desenho pra mim É o Japa Pô mas eu faço no computador Ai meu Deus Não pega um papel aí Uma caneta Aí ele Ficou sem graça assim O Japa Foi engraçado assim Na hora Na hora Olha o Japa Caraca Foda Tem jeito né Tem 8 anos Tipo O do Vingador foi mais engraçado ainda Que a menina tipo assim Ela falou que tinha 12 anos A gente olhou Acho que tinha uns 18 Aí foi estranho Com ela Não eu tenho 12 anos Minha mãe tá ali Aí a gente Aí o Vingador falou a mesma coisa pra ela Mas você não pode ver meus vídeos Aí ela Não Eu vejo de boa Quando começa a xingar Eu tiro Não sei o que Aí ele Não eu não xingo no vídeo É que é 18 anos Não sei o que Cara eu achei isso louco Que eu tava com eles assim Eu não fazia conteúdo né Eu fiquei assim Caraca Que parada louca Tipo E eles assim Sem graça Não sabiam o que falar É meio doido A história né Em si né Isso é doido Aconteceu muito com você Sei lá Um desce Encontrar Como foi isso Comigo não Mas o Fabrício Tava todo famoso lá Então foi muito legal de ver Foi Gente A Nívia Pegou o celular dela Filmou o Fabrício A gente 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 Foi muito legal A Nívia Do Xbox Power Oi A Nívia Do Xbox Power Não É Nívia Nívia Que é a narradora Ah Nívia Da Stefan A narradora Ah legal E tirou foto com ele É Filmou E tudo Muito bacana Ah legal Essas paradas É legal Acho que eu tirei foto Com ela Com a Nívia Tirei com a outra Também Uma outra conhecida Também Ah do Xbox Power Não cheguei a ver Era muita gente Eu assisti A fanfest Inteira Do lado dela A gente Rindo pra caramba Ah ela Não conhecia também não Eu conheci lá Muita gente boa Nossa Amiga de Twitter só Porque aí Muita gente não conhecia Então eu acabei conhecendo Depois da BGS E aí a galera vai Seguindo no Twitter Acho que você vai Falar a mesma coisa Pra mim Sabe o que eu acho Que seria irado No stand do Xbox Todo mundo Com a gamertag Em cima da cabeça Grandão Uma faixa Tipo The Sims Tipo o nome Do seu personagem Em cima Seria o ideal Tipo você olhar E falar Alice Wolf Ali Tipo de costas É que ia ser legal É ela mesmo Eu não sei Ia ser melhor Né Você Ah aquele ali É o Ed Tipo você nem sabe Se é o Ed É o Ed mesmo Tipo Aí tá escrito Ed Ia ser muito legal Ia ser melhor Na multidão Sim Pô Ia ser louco demais Tipo Fazer um chapéuzinho Cara Teve um cara Eu não sei se você conhece Essa pra mim Foi bizarro Pra mim Eu jogava muita live Da Apex Fazia live de gameplay Lá no Mixer Com o Chamber Sabe quem é o Chamber Conheço Acho que eu conheço Então Mas no vídeo dele Ele bota a câmera De baixo pra cima Dá uma sensação Tipo assim 1,90m Alto Sacou Alto Aí beleza Tá a gente trocando ideia Assim umas 10 pessoas em volta A gente rindo Aí ele vem E aí moça Beleza cara Aí eu fiquei olhando Aí fiquei assim Caralho Aí virei pro lado Quem é esse maluco Aí nego Pô também não sei quem é não Aí virei pra ele Pô cara Beleza Tranquilo Mas pô Não tô ligado Quem é cara Ele pô Tipo me xingando assim Pô Lógico você sabe quem é Aí eu Caralho Quem é esse maluco Cara Aí eu tava com o Sargento Nós nerds Aí ele sabia quem era Aí o Sargento Pô é o Chamber Aí eu Pô mas o Chamber é alto cara Tu é baixo Tipo o Chamber sei lá 1,60m Aí ele Não pô Eu sou baixo Aí eu fiquei assim Cara no vídeo Não parece que tem 1,90m Cara Aí tipo comecei Sem graça A gente rindo assim Ele não pô E aí cara Beleza Eu falei Caralho Você é muito diferente Do vídeo cara É assim mesmo Pô sério cara Pô não sei o que Eu falei pô Foi estranho na hora A gente ficou 10 minutos depois Que eu fui saber quem era E ele E aí Tá jogando muito cara E aí Não sei como é que tá Não sei o que Aí eu Cara que isso maluco Tipo Foi engraçado assim Do Chamber Ele era menor né Isso aconteceu Isso aconteceu comigo também Aconteceu Alguém chegou Você falou Eu achei que você tinha 2 metros Todo mundo achou Que eu era mais alta Quantos metros você tem 1,70m Eu tenho Pô Bem pra menos 60 Menos 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 58 55 Caracole Tu abaixa né Tu faz de salto Alguma coisa assim Nada Nada A Vanessa também A Vanessa também Ela tem 1,60m Você tem 1,60m Por aí né 70 65 Eu lembro dela Eu lembro dela Lá no Pô Ela tem medo Caraca Ah eu lembro Porque eu acho Que eu conheci Você foi naquele bar No sábado à noite Que todo mundo foi Aquele bar sujo Que a gente ficou bebendo Comendo Ah tu não foi né Eu já tinha ido embora No sábado à noite Ah já tinha ido embora Cara foi mais de 80 pessoas Nesse bar Ah eu vi as fotos Muito mal Ah mas muito ruim O bar Tipo Zoado Não Zoadaço Mas foi legal Pela galera rir junto Tirar foto Todo mundo tirou foto Correndo lá Foi mó legal Vou te falar Vou fazer um convite Tô fazendo Todo mundo vem podcast Pra mais uma galera Minha irmã tem uma pizzaria Muito perto daquele lugar Se 2021 agora rolar Tudo perfeito aí Covid Se Deus quiser Tudo correr bem Tiver lá o stand Beleza A gente vai fazer sábado Lá na pizzaria dela Que aí ela vai dar Uma ajuda pra gente lá Aí é uma pizzaria legal Bonita Tipo Dá pra sentar e comer Entendeu Melhor A situação Entendeu Aí eu tô falando Isso com a galera Que sábado a gente vai pra lá Na época que eu fui Em 2019 Minha irmã ficou brigando comigo Quando ela viu a foto Assim tipo 80 pessoas Falou Por que que não levou Pra pizzaria É realmente Foi muita gente A gente comeu Batata zoada Cerveja quente Nossa senhora Foi horrível Mas aí Ó Já passou aqui O carneiro O Ed E o Fabrício Eles contaram Que foi divertido No hotel com vocês Tipo o Fabrício Derrapando na piscina Nossa Quase morri É Que tipo Vocês ficavam gritando Com ele Pra ele não Sim E aí o Ed A gente tava desesperado O Ed falou Que também conheceu Vocês lá no hotel Que aí Vocês iam pra BGS Junto Como é que foi isso aí Essa brincadeira Antes de BGS Acabou conhecendo no hotel Curtindo o hotel Foi um alívio pra mim Sabe Ter eles ali Porque eu não conhecia nada Então Foi muito Foi muito bom Ter a companhia deles A gente tomava café junto Eu lembro que Quando eu cheguei Eu cheguei assim De tarde Pra noite Aí o Fabrício chegou Depois de mim No mesmo dia Eu já Mostrei pra ele O iFood ali Pra pedir comida E tal Então A gente sempre ficava conversando Tomando café E tinha muita gente Da BGS lá Tava na Paulista Você lembra? O hotel Na Paulista Cara Eu não Acho que não era lá não 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 era lá não Ah tá Mas era até perto Da BGS Aí vocês ficaram No hotel E acabou conhecendo Antes de ir pra E deu uma aliviada Você falou Ah galera que eu troco ideia Todo mundo indo Foi legal Exato Tinha muita gente Da academia com vocês No hotel No hotel tava Eu, Fabrício Carneiro, Ed e a Kate Nós cinco Aí partiam vocês cinco Pra BGS junto Só que tinha muita gente Que não é Que tava na BGS Que não era da academia Xbox Tipo gente de outros países Também Que tavam lá Pra competir Coisa assim Tinha bastante gente Ah legal né Então acabou Todo mundo Na maioria assim Mais ou menos junto Isso tava um ambiente Bem alegre Bem festivo E aí 2021 Se tudo correr bem Tá afim de ir de novo? Não com certeza Se Deus quiser Se tiver coma né Se tiver tudo ok Vacinado aí É Cara eu acho que vai ter E essa provavelmente vai ser Eu acho que vai ter Eu tô rezando Tô torcendo pra ter Eu já fiquei com a angústia De 2020 no T né Mas tomara que corra tudo bem Aí tem muito tempo ainda Pra ela né Então dá tempo de vacinar Bastante e tal Vamos ver né E se tiver o pessoal Vai valorizar bastante né Vai ser um Um BGS bem especial né Porque já não teve Ano passado Então a gente vai ser Uma coisa mais Eu tô louco cara Pra mim vai ser especial Eu vou tentar fazer podcast No hotel Ou na casa da minha irmã Lá em São Paulo Vou tentar fazer Presencial Tipo botar uma mesa Chamar a galera Tipo Se a galera tiver lá Quarta, quinta, seis, sábado Aí tipo de manhã Ninguém faz nada Depois que toma café Aí ela pode Fazer podcast nesses horários Ou à noite Entendeu Tentar fazer o mapa Sei lá Se eu conseguir fazer dez Eu vou ficar feliz pra caramba Cinco Porque aí eu faço um presencial Boto comida Cerveja Bebida Qual que fosse Água Suco E faz uma brincadeira Assim diferente né Pra mim vai ser diferente Sim Eu tô torcendo pra chegar lá Assim Vamos ver né E aí Você entrou na academia Como é que foi o aprendizado A subida Tweet Você não pegou Mixer Ou pegou Mixer no final Chegou? No Mixer Você fez na Mixer? Chegou? Até o final Você chegou a ser parceira? Não Não Tava subindo os números ainda né É na época Eu não tinha webcam direito Era umas lives bem Não tava muito legal Pizarra Aí eu até comecei Na verdade eu cheguei a começar A fazer live na Twitch Antes da Mixer acabar Eu comecei a fazer nas duas Pra testar a Twitch também A outra plataforma né O que você achou na Twitch? Nossa eu gostei pra caramba da Twitch Eu achei que tipo assim Recebeu super bem sabe Na época que eu comecei Como é que foi Começar a subir números da Twitch e tal Eu achei na Twitch um pouquinho mais rápido Que no Mixer Eu acho que também Não só por causa da plataforma Mas porque eu consegui engajar mais Com o pessoal nas redes sociais né Tipo Twitter, Instagram né E o pessoal eu conheço por lá Então eu acabo seguindo Tá todo no Twitter e Instagram Agora é TikTok Agora é TikTok Tá bombando É Cara não é brincadeira não Tá bombando Eu tava olhando Já que tá mesmo Tá nego tá louco lá É Você já virou parceira Afiliada da Twitch? Isso afiliada Como é que tá funcionando? A galera te dá sub, beats Tá te ajudando Eu tô recebendo uns subs legais O pessoal sempre consegue Você já conseguiu lá Aqueles 100, 100 dólares? Não, ainda não Ainda não Ainda não Tá juntando lá né Tá Tá chegando perto? Tá em... É, mas... Faltam uns 40% aí Ah, tá aí Daqui a pouco rola né Daqui a pouco rola né Isso é o maior legal né Que vai tirar... Com o dinheiro você vai poder comprar uma coisinha Uma outra Que você tá precisando né Vai te ajudar no canal né Ah, o Marcão tá no chat O Game Maníacos E aí, o Marcão me acompanha bastante na BGS Ele te ajudou lá Te ajudou com as coisas lá A gente comia junto né Marcão A gente tomava aquele negócio lá da Taberna Medieval Muito legal aquele negócio Caralho Foi muito show A gente comprou um monte de broche lá Ele tava comprando pro filho, pros amigos Eu comprei pro meu namorado Um monte de broche, um monte de coisa A gente só gastou lá Só gastou É, BGS é fogo né cara Muito fogo E eu tô com uma ideia que se te enrolar dessa vez No dia da imprensa eu vou pra gastar No dia da imprensa E nos outros chega, nada Almoço antes e tudo mais Vou fazer assim Vou fazer assim Tipo, não vou mais Dessa vez agora eu vou fazer assim Eu vou ver se eu faço assim Mas vamos ver Vamos ver o que a gente arruma né Como é que foi participar daquela gincana Gincana é uma atividade que teve da academia Que tava dando os videogames Como é que foi isso né A do Xbox né A gente tinha que produzir conteúdo né Na época Aí eu foquei bastante Como é que você fez isso Você olhou e falou Pô, se eu fizer isso, isso e isso Dá pra eu tentar participar legal Como é que você se preparou pra isso Então, eu pensei Eu vou organizar uns horários pra fazer mais lives por dia Normalmente eu só fazia uma Aí até porque eu tava final de semestre Então eu tinha que, né Preparar pras provas Aí eu organizei uns horários Pô, tentar fazer umas três lives por dia Bem organizadinho Aí eu fui fazendo E foi legal porque Chegou bastante seguidor novo também Nessa época Porque tava fazendo bastante live Então tava tendo bastante engajamento na época Tava recebendo seguidor né É isso Quanto mais faz, mais seguidor Mais sub, mais beat Mais tudo né Rola tudo né Isso que é legal né Foi ótimo E aí, como é que foi assim Receber a notícia que Eu não acreditei Eu fiquei em choque assim Não tinha tipo uns números Você não achava assim Pô, tô atrás Nada ou não Cara, então Eu vi hoje Eu pensei Pô, eu tô bem Mas eu não acho que eu esteja em primeiro Sabe Eu não acho que eu vá Ganhar o Series X Eu fiquei Pô, talvez Eu consigo o S né Tava mais pensando nisso Porque eu tava Fazendo bastante conteúdo E aí no dia que eu vi Eu fiquei Completamente em choque Aí eu Fechei assim O computador Liguei pro meu namorado Falei Primeira pessoa que eu falei Falei Meu Deus, eu ganhei o Series X Aí tipo Eu fico comemorando junto Aí eu falei pra minha família Foi uma Uma coisa assim Não imaginei que isso fosse acontecer né Eu sou fã da marca Desde criança Desde que eu me entendo por gente Não imaginei esse tipo de reconhecimento né Foram 12 videogames né 10 Não lembro Isso, 12 12 12, 2 Series X e 10S né Uma galera ganhou Muitos amigos seus Assim que você troca ideia Ganhou também o Series S Aí foi legal né Sim, ganhei O Fabrício ganhou Fiquei muito feliz O bichinho tava ralando também Sim, ele falou né E ele disse que ele contou a história De como ele recebeu E foram entregar ele no carro E ele tinha que ir no correio E ficou desesperado Eu falei Caraca Super ansioso né Pra ver se pegava né Essas paradas são loucas né Muita gente O 3 malucos encontrou ele né Que agora é só malucos pro Xbox Eles não daram o nome Também receberam Felipe A Laura louca Eu gostei dela Quando ela veio pra casa A gente riu pra caramba Nossa Foi muito louco O do Fabrício é Nossa Eu chorava de rir As histórias doidas Ele mostrou a foto Dentro do Rio Pô Aquilo é o mais louco Que eu já vi na minha vida Desparado Foi louco Eu ver essas coisas Você ganhou o Sirius Na brincadeira Mas também não foi só flor Eu fiquei sabendo Eu cheguei a convidar o menino Teve um menino que ficou Meio que acusando os outros Como é que foi isso na sua visão Não tô falando pra falar dele não Falar mais de você Eu sinceramente não acompanhei muito Eu vi que tinha um Eu vi que tal pessoal Tava comentando disso Até no Twitter Eu falei Gente O que que rolou Eu vi o vídeo Mas tipo Foi só isso Eu nem Nem mandei mensagem Mas você sabe Que era amigo seu Conhecido Não Eu não tinha chegado A conversar com ele ainda Ele é dos novos Que tinha entrado na Academia Xbox Eu não Não tinha tido contato Porque normalmente Eu converso mais com a galera Que interage bastante Nos grupos Acho que ele nunca tinha Conversado bastante Às vezes Acho que eu até Respondi algumas vezes Acho que tá perdido lá Tipo Ele já tá perdido lá Sei lá É Ele parabenizou Ele mandou uma vez Que ele ganhou um fone A galera parabenizou Acho que essa foi a única vez Que eu cheguei a conversar com ele Não tive muito contato Eu A galera passou aqui Falou um pouco disso Tipo Eu É porque a galera Falou um pouco dele Na época Tinha muita gente da Academia Vindo aqui Aí eu fui e falei assim Pô Mas ele deve ter uma visão Cara Deve ser dele lá A parada dele Entendeu Às vezes ele não entendeu A brincadeira Porque cada um tem uma visão diferente A galera Teve umas pessoas Que ficaram muito chateadas Tipo GRN Essas coisas Falaram Ah Eu não curti não Você tá atacando uma coisa Que tá mó legal Muito divertido A galera tá fazendo uma coisa Maneira Um conteúdo legal Eu cheguei a mandar mensagem Pra ele Pra ele vir aqui Mas ele falou Não Agora eu vou pra PC Eu falei Ah então Deixa pra lá Eu achei que ele ia pra Xbox Mas de boa Isso não tem muito Eu Eu Tentei entender o lado dele Mas ao mesmo tempo Eu nunca faria uma parada dessa Tipo Diminuir alguém Entendeu Pra eu ganhar Entendeu Tipo Faça o meu E pronto Não importa o outro Entendeu Mas eu acho mó legal Quando eu vejo Entre vocês Esquece esse assunto aí O assunto tipo Vocês Um ajudando o outro Tipo assim Você tá fazendo live O cara vai lá Aí joga rádio um por outro Aí eu vejo interação no Twitter Isso eu acho mó legal Assim Eu acho diferente Eu acho que tinha que ter até mais Mas eu já vejo uma parada Eu acho mó legal Tipo Tu abre live O cara dá retweet O cara comenta Pô tá jogando o que? Tá gostando? Aí eu vi Eu fiquei muito tempo assistindo Muita gente da academia Eu assisti todos Todos Segui todo mundo Eu fiquei muito tempo Eu não via muita gente Indo num do outro Mas eu via algumas pessoas Então eu falei Cara Tem uma galera indo ali 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 Então era legal Eu ficava vendo assim Falava Ah tem uma galera Tinha que ter mais Mas Eu já achava legal isso Tipo O cara ia lá Na sua live Eu fiquei um pouco Na sua live Eu via a galera indo lá De repente Do Fabrício Tava você lá Assim Rara mesma Tava Um outro ali Aí entra um Aí entendeu Eu olhei e falei Ah legal Pelo menos tá Tá girando Tem algum plano aí 2021 Seu canal Você tá com a ideia Porque eu vi que você Eu não sei se você já começou Porque eu tô Tá difícil Acompanhar mil coisas Mas eu vi que você tava Com a ideia de uma mesa De RPG A gente vai entrar Um pouco nesse assunto Você tá pensando em fazer Já começou Você já tá fazendo Já Quantas pessoas estão jogando Quem São duas só É só o Fabrício E o Fabiano E o Fabiano Ele começou a fazer live Também É Skywise o nome Ele tá fazendo live Agora também Só os dois Você que mestra Você que mestra Aham Eu que mestra Aí joga Dungeons Dragon 5ª edição E aí Como é que foi isso Essa ideia De onde surgiu Essa ideia E tal Falei Pô Vou fazer isso aqui Que eu gosto de fazer isso Então Eu sempre gostei muito de RPG E aí Na verdade A ideia foi do Fabiano Que ele queria jogar E falou assim Pô Lícia Você não anima de mestrar Porque eu já jogo Faz um tempo Aí ele falou Você não anima de mestrar Eu quero Eu animo Eu gosto de criar O mundo As histórias Aí o Fabrício também Pilhou Ele nunca tinha jogado Aí Combinou Aí foi Tiveram duas sessões Por enquanto só Não vai abrir pra mais gente Não? Dois só? Então Talvez sim Na verdade ia ter o Léo Só que ele infelizmente Não conseguia Por causa do tempo Aí eu falei Não Então quando você puder Você entra Aí eu vou Eu vou começar Tipo a chamar Algumas pessoas De convidados Sabe? Quando der Pra dar uma comentada ali Então essa é a ideia É um novo quadro Do seu canal Você tem É toda semana Ou é cada 15 dias? É Acho que é cada 15 dias Cada 15 dias Você faz um Esse né Tem algum Ah é legal É diferente né Jogar uma dungeon Eu via nego gringo Jogando Tipo Eu falei pra você Offline né Pra uma galera Eu já joguei dungeon Quando eu era menor Tinha 15 anos E tal É Eu via o Tipo Eu lia Drift Sidward Fogota Helms Aí eu Eu vi o cara Jogando na Twitch Na época O que escreveu o livro Ele abria live Na Twitch disso Aí eu ficava Caraca As histórias lá Dele Era muito louco Mas é aquelas aventuras Tipo level 30 Sacou? Parada Tipo surreal Tipo enfrentar o Tarrasque Tipo uma Nossa É Parada assim doida Sacou? Mas nem era ideia Né? É diferente Sai um pouco Do Xbox Mas acrescenta um público Diferente RPG né De diferentão Tá dando legal Você tá vendo Alguma coisa legal Um público Uma coisa Como é que tá funcionando? Sempre que eu falo De RPG assim lá E ainda mais de RPG de mesa Muita gente vem comentar Gosta de conversar sobre isso Então Foi até uma coisa Que impulsionou mesmo A gente começar Então Tive que pensar O curso bastante É Eu não vi nenhum Como é que funciona o dado? Você tem um programa O cara rola Como é que é? Eu uso o dado físico mesmo Até porque Eu como mestre Eu não anuncio Você que joga os dados Para os jogadores? Não é eles que jogam? Não é eles que jogam Aí o Fabrício Acho que ele joga Pelo computador Pelo celular Assim Deve até aparecer Na live dele E o Fabiano também O Fabiano tem dado físico também Às vezes ele usa Aí ele mostra na câmera Assim Ah Doze É Ele fala assim Ah legal Diferente né Aí você vai narrando A história Isso Ah legal Maneiro A ideia Parece ser legal Mas acho que 15 dias É longo né O tempo É difícil né As coisas né É só por causa do tempo né Para preparar assim Sim E eu estou em outra Eu estou em outra campanha também Aí Ah você joga em outra Outra campanha? Nossa Só que não está em live É Aí é presencial? É por ligação Na verdade Caraca Que louco cara É louco Caraca É diferente Mas é amigos seus aí De Brasília Ou de Brasileiro? Então Semana Retrasada Eu acho Não sei Eu terminei uma campanha De um ano Que meu namorado Estava mestrando Eu, ele e dois amigos E era tudo online também Aí a gente acabou Uma campanha de um ano Esses dias Aí agora a gente começou Com o mesmo grupo Só que outro amigo Que está mestrando agora Ah legal Vai mudando né Isso E variando É diferente Tem algum outro quadro Que você está pensando em colocar? Não Olha Eu tinha começado Um podcast Na real Só com o Fabrício Que era a gente discutir Tipo Novidades Assim né Do mundo Dos jogos E tudo A gente fez um episódio Só um Mas foi legal Foi muito show Foi muito bacana Faz cara Só faz É A gente só tinha parado Eu acho que era porque Era uma semana que A gente ia estar ocupado Eu acho que a gente tinha Alguns compromissos Alguma coisa assim Aí depois Eu viajei E tal Aí a gente deu uma parada Mas aí deve voltar logo Ah legal Eu o Fabrício Fazia podcast também né Com algumas pessoas né Ah legal Ah só faz cara Eu sou a primeira da RT lá Se eu ver na Twitter Eu sou a primeira da RT Aí eu curto Eu assisto mó galera Eu fico ouvindo De vez em quando Eu não consigo ouvir todos né Porque a galera faz muitos né Mas tipo A cada três ou quatro Eu assisti um Eu sempre pego Eu assisto muito Muita gente Eu tenho assistido Muita gente Aí é legal Eu gosto De ver o que a galera Tá fazendo Tudo mais Eu tava vendo A do Xbox Mania Brazucas Xbox Brazucas né Do Brasil Que eu não tô Curtindo muito não Não sei o que houve Com eles lá Mas eu continuo ouvindo Tem uma galera Fazer Ah o Max Agora tá fazendo O desabafando O Jadson Agora vai fazer O Dentro da Caixa O Passe pela sábado Todo sábado Ele vai fazer Não Todo domingo Tem uma galera Assim Fazendo Aí eu tô curtindo Eu dou sua primeira DRT e tal Pra ajudar né Tentar né Mas legal Vocês fazerem Tomara que volte né Vocês estão falando Junta as notícias da semana E fala No final de semana Foi na época Foi na época que Que o Xbox Comprou a Bethesda né Então foi assim Um podcast Teve muito azul Foi legal Diferente É É Um pouquinho diferente né Tem algum outro quadro Além desse podcast Você faz live de game Já tá fazendo um A cada 15 Que é de De mestrar Esse podcast Vão tá tentando vir Tem alguma outra ideia Algum vídeo Alguma coisa Que você tá pensando No YouTube Série de arte também Que a gente tava fazendo Eu, Fabrício e uma galera E a gente tava fazendo Esse do De arte né Mas também deu uma parada Porque foi Foi quando eu viajei Mesmo que a gente começou Mas deve voltar em breve também Tá voltando Tudo bem E o YouTube O problema pra mim Eu até posto às vezes lá Mas é Pra mim editar Tá sendo complicado Aí eu vou deixar Pra focar nele Quando tiver realmente Tempinho melhor Você só tá fazendo conteúdo Na Twitch Não no YouTube É Só na Twitch por enquanto Ah legal É diferente né A ideia né Esse Tá fazendo mais gameplay E tudo mais Isso É É Vamos lá Deixa eu pegar aqui Deixa eu mandar um salve Pra galera aí Que tá assistindo a gente aqui Que eu nem mandei salve Pra galera ainda O Elie Brunceva tá aí O Cilos Não C4 Ilus O Cheiro Íntimo Fernando NB145 Futapair Henrique Lenken Midominus Baby Jarrão John Wayne Lolusco Matheus Brito C Mestre Casa Mr. Agnos PHC Chaves Skywalker Bruce Esse nome é muito bom Skywalker Bruce Texinigami Mil Violets Virgo Prox Maya Obrigado aí pra todo mundo Que tá assistindo a gente aí É O que que você tem Tem gostado de jogar de RPG O que que você tem jogado Há pouco tempo aí na Xbox Assim que você tá curtindo No Xbox Recentemente eu userei o Fable No Anniversary Fable Ótimo Isso Muito bom esse jogo Muito bom né Imagina um Fable novo agora pela Playground Nossa Eu só fico pensando Vai ser incrível Você tá pulando de felicidade né Fable A Void A Void Skyred Skyrim Starfield Nossa Starfield Nossa senhora Vai ficar louco né Vai ficar louca Cara Imagina O tanto de coisa Que você Você vai É Eu vou acabar jogando Eu tenho Tenho dado uma parada com RPG Eu parei no Dragon Age Inquisitor De vez em quando Eu joguei Children of Morda Que é Dungeon Crawler É tipo Diablo 3 Joguei o que Children of Light Já jogou Da Ubisoft Children of Light Depois dá uma olhada É baratinho 10 reais É de turno E tem uma historinha legal Assim É legalzinho Assim É bem feito E é rápido Não é nada de 100 horas É tipo 10, 20 horas Ah assim é bom também É divertido É barato E legal Assim Tem uma historinha legal Deixa eu ver De RPG Você falou que Você tava jogando Qual o jogo Que você falou Que você tá esperando Eu zerei o Fable Recentemente Aí de RPG Eu tô jogando No Dragon Age Ainda o Inquisition Tem o Dragon's Dogma Também Que eu ainda não zerei O Dragon's Dogma O problema é que Não tem montagem Tem que andar pra lá e pra cá É verdade Mas o combate eu acho muito bom É O combate é legal mesmo Aí eu tava jogando Shadow of War Pra conseguir algumas conquistas Ele faz muito tempo Mas tava querendo Mais conquista dele Esse aí é mais legal Esse aí é mais legal Mais action É Você gosta de Assassin's Creed Odyssey Que você viu que você jogou Então Shadow of War O Odyssey Na verdade Eu não curti tanto Assim Eu joguei o Origins Foi um dos primeiros Que eu joguei no Xbox One Mas o Odyssey Ele não me prendeu muito Assim Quando eu joguei Eu acho que eu senti um pouco Falta do estilo Dos Assassin's Creed Mais antigos Sabe O meu favorito é o Black Flag Aí o Odyssey Não sei Ele não me prendeu Até que cheguei a jogar Tem uma época que eu me diverti bastante Fiquei jogando Bastante tempo Mas não usei ainda Você gostou da parte naval Lá do Black Flag A parte Nossa Era muito bom o Black Flag Já desses dois aí Já é um pouco diferente E tal É o negócio de poder Essas coisas mudam bastante É Já não É raro Ter gente que não gostou Mas tem uma galera aí Que é mais das antigas Gostou do 1 Do 2 Do 3 Pois é Mas eu gostei muito do Origins E do Valhalla também Caramba O Odyssey Que realmente não sei O Valhalla Eu não joguei O que você achou do Valhalla? Esse tá muito bom Eu tô adorando Acho que é o meu segundo Assassin's Creed favorito Depois do Black Flag Depois do Black Flag Ah legal Nossa Muito bom Eles dois O que mais? É É The Witcher Que você é fãzona Que você é milituazão lá 2000G Gostou muito do The Witcher Assim? Nossa The Witcher Tudo Eu comprei os livros Também Depois do jogo Ah é legal Viu a série É Viu a série Feio pra caramba Né O ator Nossa E os atores fizeram um papel muito bom Né Sim Gostei bastante A menina quando se transforma Você olha e fala Caraca Aqui ela tá curva Né Aí ela Aham Fica louco Né Fica maneiro Né O 76 eu joguei muito pouco Na verdade É muito bom Mas eles melhoraram bastante o jogo Né Eles incluíam bastante coisa nova Eu joguei no lançamento Mas não joguei muito ainda É Mas o 4 era bom demais Eles pegaram uma coisa boa Estragaram Sei lá O que fizeram É o pessoal Falou bastante O 76 mesmo Mas o 4 a história é fantástica Aquela história que realmente depende Você curte tipo JRPG? Tipo Final Fantasy? Aham Essas coisas? Você curte essa parte também? Por sim Por sim Por mais que você é fat? Mais Effect eu tô devendo pra galera Eu só tenho o Andromeda Que eu comprei naquele bundle Com o Dragon Age O Inquisition Mas eu já prometi pro pessoal Que eu vou trazer o Mais Effect O que você comprou? Tava no I.V. Não, eu comprei tipo antes Antes disso É Tem tempão Ah, entendi Mas eu já prometi que eu vou trazer o Mais Effect Cara, é legal O Mais Effect é legal Ainda mais agora que teve uma atualizaçãozinha Ah não Ah, vai sair, né É, vai sair ainda, né Ah, espera sair então É, talvez Pô, é, legal Deixa eu pensar aqui em RPG legal É que eu não tô muito ligado nos RPG Tem uns muito doidos Eu sou mais Action RPG Quase saindo de XP Pedindo pra tipo Dungeon Crawler Tipo Diabo Essas coisas assim Diabo Tem o Divinity Talvez ser curto Porque ele É Ele é mais esse estilo Combate de turno, né É bem legal É, vou ver, vou ver É que eu tô evitando turno Turno às vezes me irrita De um nível Que eu fico olhando e falando Tipo o Gears of War O Tatic Nossa Senhora Aquilo ali eu tenho certeza Pô, eu vi um vídeo do Maximizano jogando Que o cara tinha Tinha 99% de chance de acertar o tiro Tava de frente pro cara Errou o tiro Aí eu falei Ah, pô Não dá, cara Isso vai me irritar o extremo Assim, entendeu Mas foi legal Assim Eu via lá e falei Ah, é, beleza Não vou abrir isso aí não Eu tenho Deixa eu pensar RPG Eu tava jogando Demon's Tire Mas é mais Também igual Diablo É mais simplesinho RPG grande Eu já tava jogando Dragon Age de novo Tava matando uns dragão Lá que tá faltando Mas ele é longo, né Bastante longo De RP é The Witcher 3, né Que a gente, todo mundo jogou Ah, Cyberpunk Jogou Cyberpunk Curtiu? Joguei e zerei essa semana E eu tava Mas gostou? Não, reclamou Cara Então, eu tava esperando esse jogo Assim, por muito tempo Eu tava 100% na hype Pra esse jogo E quando eu joguei Eu amei Mas eu fiquei triste, né Com a situação, né Porque Pô, muita gente tava Guardando ansioso pro jogo Tava com a qualidade muito mal Muito baixa Você jogou agora Ou você jogou muito tempo atrás? Não, eu joguei assim que lançou Assim, no dia que lançou Tava jogando Então tu pegou tudo, né Os vizinhos gritando Aí, gente Mas eu fiquei onde lançou Mas você foi pegando os pets Aí foi jogando Foi melhorando ou não? Ou pegou muito bug? Eu achei que mudou muito Pra mim, assim A performance Mas Eu tive um bug, assim Numa missão Que eu fiquei muito triste Que aí eu não posso mais fazer essa missão Só se eu voltar um save Muito, muito pra trás Então, isso foi uma coisa Que eu fiquei bem chateada Pô, bug feio mesmo Tipo, liberou a missão Pô, louco É uma daquelas do Johnny Assim, bem do finalzão Assim, do Johnny Mas eu consegui zerar Inclusive zerei semana passada Porque eu tava focando só nas conquistas Aí eu zerei semana passada O que que tu gosta de fazer? Tu gosta de... Quando você gosta muito do jogo Você faz os mil ou não? Ou você só pega uns quinhentão? Como é que funciona pra você jogar? Ou só joga? É, eu não jogo Quando é um jogo, assim Que eu me apego muito Que eu gosto muito E eu vejo que dá pra fazer As conquistas Eu tento Mas eu também não, tipo Fico, nossa Eu vou tentar fazer essa conquista Super difícil Eu fiz questão no The Witcher mesmo Que o The Witcher, não sei Foi um jogo muito especial Eu falei O da carta é chatão O conquista dos da carta Pô, nossa É, esse foi o pior Nossa senhora Isso foi chato O jogo sendo legal De jogar o da carta É um saco fazer a conquista E já fica assim Ah, não aguento mais jogar O jogo eu gostava de jogar O problema é pra achar Todas as cartas É, meio chato, né A parada Mas a galera reclama Até hoje Isso aí Deu um trabalhão Pra jogar E as DLC Você gostou das DLC? Oi? As DLCs do The Witcher 3 Nossa senhora Eu acho que são as melhores DLCs Podia ser jogos separados A galera fala que podia ser Jogos separados Que venderia bem também Exatamente Você ganha mais 30 horas, né 20 horas com Blood and Wine E 10 horas com Hearts of Stone Então tipo E são histórias Incríveis Super bem boladas Pô O Blood and Wine Você vai pra outro Blood and Wine Você vai pra Tucson, né Que é outro mapa Completamente diferente Que é lindo Lindo, lindo, lindo Muito diferente as coisas, né Tudo meio que fica Caracol Maneiro, né É muito bom Ah, legal Pô A ideia assim Se você gostar de RPG Assim, é maneiro É raro meninas gostarem de RPG, né É diferente isso, né Acho que Do que tá vindo aqui Acho que só vocês Não, a Nive A Nive joga MMO A Nive curte bastante também MMO, você joga? Não, não é tua praia? O que que... Não tenho muito hábito de jogar assim É porque tem muito jogo Tem muito jogo de MMO no Xbox, né É Neverwinter 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 Eu cheguei a jogar muito Neverwinter Mas no PC ou no Xbox? No Xbox mesmo Joguei por uma semana assim direto Aí meu namorado a gente pegou esse jogo Porque ele também é apaixonado por Dungeons & Dragons, né E tem as histórias de Dungeons & Dragons lá Tem as histórias, né Até os NPCs famosos Tem, vai Então a gente pegou uma semana Que a gente ficou assim Viciado Vibrado Só que eu acho que eu joguei tanto Que aí eu dei uma cansada, sabe Um pouquinho no jogo Que ficou um pouquinho repetitivo Você jogou qual classe? Você lembra da classe que você jogou? Paladino Paladino? Caracole Cheguei no 75 Caralho Aí eu parei Eu joguei até a atualização do Underdark, né Que eu curto, né Mas aí, sei lá Tava estranho Eu falei, caracole Aí deu uma parada assim Mas de vez em quando eu entro lá Jogo 20 minutos, sai Já não tá muito Dá uma saudade às vezes de jogar Paladino de respeito aí Maneiro Paladino É diferente, né Ah, legal, pô Tem algum outro jogo que você indica, assim De RPG que você gostou, assim Que você fala Pô, isso aqui me marcou, mas Vamos lá Skyrim 100%, né Claro O pessoal já é famosíssimo O The Witch, é claro Mas tinha que ter tradução, né, cara É machetão no T, né, cara Mas é bom pra caramba Mas tu saca inglês, né Aí tá de boa Tem o Shadow of Mord E o Shadow of War, né Também Que eu acho muito bom Ainda mais a galera que gosta aí De Senhor dos Anéis Você jogou Star Wars Fallen Jedi? Joguei Não é RPG É action Mas e aí, o que você achou? Nossa, eu amei esse jogo Eu achei um dos melhores de Star Wars Até agora, assim O combate eu achei muito bom, né Porque o pessoal até comparou muito Com o combate do Dark Souls, né O estilo ali Eu achei muito bom Achei bem fluido Queria só que ele fosse um pouco mais aberto Sabe, o jogo? A exploração A primeira ideia era Souls-like, né Então, Souls-like de tipo mais facinho, né Pra galera pegar Mas, pô, foi muito bem feito, né O jogo, né Foi muito bem feito É lindo esse jogo Cara, eu tô preocupado que a Ubisoft Vai fazer um de mundo aberto Do Star Wars Nossa É Eu já tô meio preocupada Tô curiosíssima Tô curiosíssima É, vamos ver, né Porque, tipo, dos Assassin's Creed A gente sabe que tão saindo legal Mas são bugados Tem bug ali e ali É, verdade Cara, como é que vai ser? Vamos ver isso aí, né Mas é legal abrir pra outras empresas fazerem Isso eu gostei da ideia Tem até outra A EA também falou que vai lançar O Fallen Jedi 2, né O Fallen Order 2 É E é bom se eles ficarem mais tempo, né Acho que fazendo Star Wars Acho que eles vão precisar de mais tempo Porque o Assassin's Creed Eu pessoalmente acho que eles lançam muito rápido, sabe Acho que não dá tempo de polir muito o jogo Na verdade, os últimos três Não deveriam ser Assassin's Creed O Odyssey e esse Valhalla Era de ver ser outro jogo, sacou? De ver botar Valhalla O Guerra E sei lá Mas aí o Assassin's Creed Vem de muito, né Então Não vou tirar o nome É, verdade O nome Pô, o Valhalla Acho que foi o melhor lançamento Da história do Assassin's Creed Tipo Com certeza Caraca, né É muito bom Esse eu gostei É, porque eu lembro Tipo do Assassin's Creed 1 Eu não sei se você lembra Lembro O vídeo de apresentação do 1 O Altair Ele tá com uma crossbow nas costas Aí no vídeo A crossbow tá ali Ele pulando Matando os outros com a lâmina Beleza Aí a galera foi na história E viu qual era o ano do jogo E viu que a crossbow Não tinha sido inventada Naquela época Aí eles fizeram o vídeo Tirando a crossbow A crossbow era do jogo Aí botaram uma facinha Pra ele jogar faca nos outros Sacou? Olha que louco Agora, beleza A gente, pô Caracole Pô, os caras foram olhar na história Parada irado, né Tipo, a galera aplaudiu Pô, agora tu vai jogar o Valhalla Você anda de lobo gigante Isso foi uma coisa Que eu me incomodei muito Que eu sou apaixonada por história Então, não precisa disso Fazer essas paradas É Podia botar o bagulho de eles amarem os deuses lá Mas não precisa botar um Pô, um deus É Eu concordo É, isso é o que eu Me desanimo um pouco de Assassin's Creed Eu não sou muito fã também não Eu jogo Espero que venha a promoção de 50 Então, compro e jogo, sacou? Isso É, isso é uma coisa que eu me incomodei mesmo Pô, lobo gigante No ódio tem uma cobra Isso Ah, mas é Mas é uma alucinação Uma porra Poder e tal Um deus lá Você enfrenta um deus lá Jogando raio em você Você, caraca Já não é Assassin's Creed há muito tempo E outra coisa que é Assassin's Creed Não é cristianismo e tal Cara, antes do Cristo What the fuck É É É, mas tem que vender, né Era tão legal no Assassin's Creed 3 Você participava lá das coisas nos Estados Unidos E eu lembro que até na aula de história, né Do colégio Eu associava ao jogo Porque eu aprendia coisa, né Do jogo mesmo Ele ensinava Isso aí é incrível Então isso era muito legal Isso aí eu acho incrível a parada Você acaba se identificando Eu não gostei de que mataram o Desmond Tipo, eu curtia o Desmond Eu achava que ia ter algum Assassin's Creed Agora Na, tipo Ia ter um que você ia estar aqui agora Sacou? Ele é assassino aqui no meio da cidade Sacou? Ia ser diferente É Não, uma ideia Sei lá Metade dele lá E metade aqui Eu não sei Porque tava caminhando pra isso Você jogava com o Desmond, né Uhum Obrigado, Bia Pela 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 Os beats Bia é maravilhosa É Pô, foi legal Esse lance de Assassin's Creed assim É divide águas, né Mas vende muito Tipo, 90% curte ainda Então É Vai ter próximo Ano que vem já vai ter um de novo Então Eu tô torcendo pra ter um mundo Do Japão ou da China Ou até da Mongólia Acho que aí eu ia Da China já teve, né Pois é Eu só queria um grande mesmo, sabe Não O da Da Mongólia seria louco, né Da Mongólia Ui Mas eu acho que vai ficar em Europa Eles vão valorizar a Europa e tal Não vai Vai pra Acho que pra Ásia, não Não sei, né Ah, quem sabe É Vamos ver, né É Não sei Eu não sei nem mais o que faz Pra onde ir agora Assassin's Creed Nem sei qual, assim Eu não tenho a mínima noção O que pode vir O Watch Dogs é no mesmo universo Do Assassin's Creed Caracole O Watch Dogs é no mesmo universo Do Assassin's Creed? Força aí, caralho Sério Da onde que tirou isso aí, cara? Isso aí eu tô Tô por fora aí Também não sei não Cara, eu sou fã do Eu na verdade não fiz o Watch Dogs Você jogou o Watch Dogs? Nenhum? 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 Não é tua praia? Cara, eu joguei o Eu me letei um Eu me letei um O 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 Cara, eu me letei ele. Depois eu vou jogar no Google pra aprender isso aí. No primeiro Watch Dogs, o protagonista mata um dos chefes do Abstergo. Cara, que louco. Ah, minha namorada falou no meu chat aqui, ó. Que tem documentos no Watch Dogs que falam do ônibus. Tem mais referência. É aquela da Dedsic. É Dedsic. Ah, legal. Ah, então é porque a mesma empresa, né? Joga um easter egg ali, um ali, né? Mas eu não sabia que era no mesmo mundo, né? Mas podia ter uma ligação um com o outro, né? Ia ser louco, né? Enquanto o cara, você joga um pouco aqui, você joga um pouco lá? Pô, ia ser louco, hein? A ideia. Mas aí, tipo, teria que ter o Desmos. Teria que ter alguém aqui, né? Ou vai criar um novo do zero, né? Não sei, né? É. Legal, legal. É a mesma empresa, né? Você jogou aquele Fenix Rising? Ainda não, mas eu queria jogar. Cara, eu joguei a demo dele. Tô quase comprando. Tô me balançando. Pra jogar ele também. Mas eu vou esperar cair o valor, porque a gente sabe que a Ubisoft fica muito rápido, né? Sim. Mas ele, eu joguei um, eu achei legal, assim. Meter um Zelda, uma cópia do Zelda na cara aí. Mas tá muito bem feito a parada, assim. Eu vi até a luta, você joga os bonecos por alto, faz combo no ar. Pô, gostei muito. Me lembrou os combos do Dante's Inferno, que é mais... Nossa, o Dante's Inferno é muito bom. Pô, muito bom. Mas é uma pegada mais, tipo, mais dark. Dark. É, é pesada a história. Foi o primeiro jogo que eu fiz 1000G na conta. Caraca. Foi louco. O Dante's Inferno é louco. Esse jogo é muito bom. Aquela última luta, então, tá doido. Quem não jogou, cara, jogue, instala... Tá lá no E-Play, né? Tá no E-Play, né? Tá, tá sim. Eles deram na Gold, em 2018, eu acho. 2018, 2019. Ah, não peguei porque eu já tinha comprado. Foi o primeiro jogo que eu fiz 1000G e foi o primeiro jogo que eu comprei digitalmente. Paguei 80 reais reclamando, falando, caralho, tô dando muito dinheiro no jogo. Mal sabia que hoje em dia... Hoje em dia eu só compro digital, né? Ninguém compra 1000G, que é mais raro, né? Você tem colecionáveis, essas coisas em casa, tipo, do Xbox? Eu tenho algum CD... Eu parei de comprar mídia física também, né? Até porque eu comprei o... Quando eu comprei o One X foi mais ou menos recente, né? Foi em 2018. Então, eu comprei com alguns jogos, mas depois só passei a comprar digital. Digital, né? Então, eu tenho só algumas mídias físicas aqui. Eu tenho o Star Wars, eu tenho o Destiny 2, o Assassin's Creed Origins, Battlefront 2 e Halo 5. Acho que é só. Halo, curte o Halo? Dark Souls na Halo. Ele é Halo. Então, o 5 eu fiquei muito triste. Porque quando eu fui jogar, eu não sabia que não tinha split screen, né? Então, eu fui pronta pra jogar com a minha irmã. E aí, foi triste. Mas eu amei o combate do novo Halo 5. O combate eu gostei pra caramba. Você viu o trailer do Halo Infinite? Aquele lá? Eu vou se ver. Cara, display, gancho, atira na perna do cara, o cara tropeça. Tá louco. Tá animada. Eu quero muito ver como é que vai ser esse negócio de mundo aberto, né? É, tem que ver isso aí melhor, né? Eu não acho que vai ser 100% aberto, não. É, acho que não. Talvez seja que nem o Gears, né? Acho que vai ser um grande mapa. Aqui é level 2, ali é 4, ali é 8. Tipo, você cai lá no 8, você morre. Você vai ter que começar aqui atrás, entendeu? Eu acho muito isso. Mas só de abrir o mapa... É porque Halo dá pra fazer mundos. Dá pra fazer uma opção de coisa. Eu tô rezando pro Halo lançar uma raid igual do Destiny. Aham. Você joga Destiny? 2, 1? Eu jogava muito quando eu comprei. Aí eu dei uma parada. Eu não lembro se eu parei porque... Acho que eu fiquei meio perdida na campanha. Eu não tava entendendo muito mais o que tinha que fazer no jogo. Aí eu dei uma parada. Mas eu gostava muito. Você perde fácil, Destiny. Às vezes você não sabe nem o que você vai comprar, que item que é bom, arma que é bom. Você nem sabe. Você fica parado e fala, cara, o que eu vou fazer agora? Tipo, alguém tem que te dar uma orientação, né? Mas a ideia da raid, tipo, mó galera junto iram fazer alguma coisa que é difícil, eu queria muito isso em Halo. Porque o Halo eu sei que o multiplayer vai bombar lá fora, né? Aqui no Brasil não bomba tanto, mas lá fora bomba. A campanha a galera vai jogar por causa da história, Master Chief, beleza. Isso eu já sei que vai rolar. Eu queria uma algo novo. Aí eu acho que raid seria cair com uma luva. Mas aí eu gostaria que botasse coisas diferenciadas. Tipo, não é todo mundo atirando e pronto. Tipo, igual os cinco que os quatro vai andando atirando. É legal. Mas eu gostaria de, tipo, uma coisa diferente. Eu não sei. Tipo, um cara que bota torre, o outro bota não sei o quê. Fazer uma parada diferenciada, mas você indo, fazendo um negócio, né? Não sei. Eu tenho maior vontade de rolar isso, né? Tomara que seja isso, né? Eu torço pra isso. Ah, tá animado. Esse ano, né? Se Deus quiser. No fim do ano. Vai ser Natal isso aí, com certeza. Pra vender Natal. É, com certeza. Cara, estão falando que mensalmente vão lançar uma atualização. Dia 20 e pouco agora vai ter, né? Vai dar informações. Por aí a gente vai vendo se vai ficar legal. Pelo que eu tô achando, vai vir alucinante. Que quando atrasa um ano, é pra melhorar. Não tem como. Não dá pra piorar, né? Porque já não foi legal a apresentação com a de gráfico, né? Se melhorar o gráfico, acabou. Já vai... Já vai... A galera já vai curtir a ideia, né? E Starfield, essas coisas que você tá animado? Skyrim novo, né? Skyrim 6. Com certeza. Você quer exclusivo? Ou não? Gostaria, eu acho. Seria bom. Gostaria assim. Daria um valor, né? Pra Xbox, né? Imagina a galera toda no Xbox jogando. E de lá, não. É meio doido. Eu sou a favor de vir aqui, pra cá. Três meses depois sai full preço lá. Full preço. Três e cinquenta reais lá. Aqui, Game Pass. Day One. Você joga aqui, tudo virado. Nossa, esse negócio da Game Pass é... Isso é toque, tá? Sensacional. Cara, legal, legal essa visão sua de RPG. Tem muito jogo. É legal. Tem mais algum que você quer indicar aí? Algum que você jogou? Algum indie? Você joga indie ou é raro jogar indie? Joga às vezes, mas... Não é o teu praia. Tanto quanto eu gostaria, é. Tem algum que você jogou que você falou, isso aqui foi legal, mas... Indie? É, indie. Cara, eu joguei um. Que ele não fez muito sucesso, chamado Inner Friends. Que ele tem uma história bem, bem forte, assim. Eu joguei faz um tempão, acho que foi no passado. Ele é bem, bem diferente, assim. Recomendo. Ele não fez muito sucesso, muita gente comentando, mas é divertido. Divertido? Curtiu. É, dá uma olhada naquele Dandara, que entrou. É de uma empresa BR. É uma empresa BR. Ele vê que os donos do jogo, né? Eles entraram no Game of the Go de hoje. Que legal. É legal. Mas não é RPG e tal, né? É mais plataforma, sacou? Mas é legalzinho, assim. É legal. Uma empresa BR, né? Sei lá. A galera tá no turno, né? É, legal. É, legal. A gente tá tão animada aí no jogo, porque é o primeiro jogo. É olhar, né? Pô, tá certo. É, pra dar uma moral, né? Pro jogo, né? Sim. Ah, é legal Dandara, assim. É divertidinho, né? Não é... Legalzinho. Diferente, né? Dá uma olhada no Shield of Light, que eu te falei, do Ubisoft. Shield of Light, beleza. É, às 20, sei lá. Uma coisa assim, baratinha. É legal. É um RPGzinho. Depois você dá uma olhada. Porque você vai gostar. Tem que ter jogo chegando, né? É, tô tentando te falar os pequenininhos, pra você, tipo, se você mata uma tarde. Pra dar tempo, né? É, rapidinho. Falar os grandes, aí tu vai ficar até 5 anos. Ó, Castlevania, Symphony of Night, eu acho que era legal se jogar. Mas é plataforma também. Castlevania eu gosto. Eu tenho... Eu tava jogando Lords of Shadow. Então, o Symphony of Night é plataforma, é de lado, assim. É. Mas é louco a história e tal. Se pegar os itens, é louco demais. O Shadow of Lords é legal pra caramba. Um e o dois. É. E se deveria ter o três já pra essa geração nova? Muito tempo já. Nossa, isso é legal. Porque a Konami não tá no meio da perna, né? Aí não... Mas ele é muito bom. Deixa eu pensar em outro RPG aqui. Cara, eu não tenho jogado RPG nenhum, cara. Só é que é um RPG e tal. Tem um amigo que é especialista em RPG. Eu acho que ele é o segundo que mais fecha jogos de RPG. Só pede pro Ziegfried. Ele é louco. Joga todos RPGs. Todos. Eu devia ter perguntado pra ele alguns pra eu te falar. Hum. Mas tá de boa. Então, Alice, queria te agradecer por você ter vindo aqui, né? A gente já tem uma hora e meia aí de podcast. Aham. Queria te agradecer pra caramba. Ai, mesmo. Tem duas perguntas aqui que eu vou fazer pra você. Uma eu recebi de um nome que ele criou a conta há duas semanas. Eu nem sei se é uma coisa. Mas é pergunta normal, assim. Não vi nada demais. E... Deixa eu pegar aqui a pergunta. Mas acho que a gente já falou que era igual da academia, né? Foi como foi você receber o Sirius X, né? Como é que foi você receber a notícia que você recebeu o Sirius X, né? Mas a gente já falou um pouco disso, né? Pra você foi louco, né? Foi. Não, não que imaginei. É, a parada é legal. A casa chegou, quase chorei aqui de emoção. Uma torrizão na grandão, né? Muito lindo. Eu li pra ela aqui agora. Legal, né? A outra pergunta é se você ia continuar na academia em 2021. Vai, né? Pretendo sim. Pretendo. Se você quiser. Legal. Então, alguém tem alguma pergunta aí? Joga aí no chat aí. Enquanto... Eu tenho uma agenda, Alice. Aí eu vou falar a agenda. E se você conhecer a pessoa e quiser fazer algum comentário, você faz. Se você não conhece... Beleza. Faça, beleza? A gente tem essa brincadeira aqui no podcast. Então, ó... Amanhã, 16 de fevereiro, às 22 horas, 10 horas da noite, o Andy... Não, o Andy Cardoso, não. O Andy Screamer vem aqui. Ele também ganhou o Series X junto com você. O Andy é muito bonzinho. Então, ele vai vir aqui contar um pouco... Ó, pergunta ali. Já vou até fazer antes de fazer... O que é a academia Xbox? Dá uma explicada pra ele. Ele chegou na metade. Então, nós somos um grupo de criadores de conteúdo, né? Que temos um apoio da Xbox. Então, nós estamos ali por volta de 30 pessoas. E o pessoal sempre... A gente recebe assessoria, né? Suporte, como até o Rickon falou do thumbnail. Eles, tipo, dão uma direção pra gente. Tipo, a gente tem jogo chegando. Fazem uma boa vez fazerem conteúdo disso. Eles dão bastante feedback pra gente também, né? Assim... Alice, você... Pô, podia melhorar aqui, sabe? Seria bom pra você e tal. Mas eles... É isso. Nós somos um grupo que temos esse apoio, assim, da Xbox. Um grupo de criadores de conteúdo. Streamers, YouTubers, essas coisas. Além de vocês divulgarem tudo que tá saindo no Game Pass, em jogos exclusivos e tudo mais. Vocês estão fazendo vídeo, conteúdo, né? Live. Ajuda as pessoas, né? E tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, você aprende a fazer, né? Conteúdo. Fazer tambemê e tudo mais. Cara, eu ouvi um assunto aí que ia abrir mais vaga. Você sabe alguma coisa disso? Não? Cara, então... Normalmente, eles abriam, acho que, em um tempo mais curto, assim. Agora, esse ano, eu não sei como é que vai ser, sinceramente. Não sei se eles vão segurar mais pra ver só essa galera que tá, como é que tá, e depois abrir, talvez. Me falaram que ia ter mais 30 pessoas. Eu fiquei assim, o quê? 60? É, isso aí eu não vi, não. É, não sei. Não, não sei. É uma burburinha, né? Mas, toma, cara. Eu torço pra... É louco, hein? 60 pessoas é doido, hein? Isso aí é doido, né? Ah, é legal, cara. Que ajuda a Xbox BR, né? É. Alice, qual era a sua classe no Skyrim? Acha difícil definir, já que tudo pode... você pode usar tudo? É, então, todo jogo de RPG, todo jogo que você tem uma arma, assim, eu sempre vou de espada. É de uma mão só, né? One-handed, porque eu sou apaixonada por espadas. Então, no Skyrim, eu focava, né? E no one-handed, na espada, com o Scoob. Ah, legal. Então, só essa classe, basicamente. Eu cheguei a ter, usar fogo, né? Algumas magias, mas sempre... Ela é a que bota o escudão na frente e vai lá. Toma ataque e já dá a espadada em seguida. E o Fusro dá. É. Não largo meu escudo, mas espada. Top. Quanto tempo você jogou o Skyrim, assim? Deixa eu ver. Acho que foram cento e poucas horas, né? Cento e poucas. Se não me engano. Deixa eu ver. É, quase duzentas. Cento e sessenta e pouco. Sim. Jogou bastante o Lulusko. Lulusko é um outro personagem. Isso eu bloqueei nesse um personagem, o Lulusko. Só um personagem. Cara, é normal ter 500 em Skyrim. Normal. É, é real. Tem muita coisa que fazer. Vai zerando, vai jogando o outro, né? Eu fiquei triste porque um monte de conquista minha deu bug, sabe? Não ativou. Aí eu fiquei meio triste. Você não ativou os mods, não? Quando ativa mod, não deu a conquista. Não, nunca ativei mod. Nunquinha. Que medo. Eu não sei. É, riscar, mas às vezes tem, dá muito, né? Essas coisas. Dá uns bugsinho legal. É. É, eu joguei no 360 também. No One eu nem passo perto. Esses jogos que eu vou dar 300 horas, eu não consigo mais. É porque eu entro no mundo. É igual Destiny 1. Eu tenho, sei lá, 600, 700 horas. Cara, é um mundo. Aí, cara, quando eu conseguir sair, eu jogo dois, eu não. Não. Pode passar longe. Eu sei que é incrível o jogo, mas é... Eu não consigo ficar lá horas, 100 horas jogando, 200. Por isso que eu tenho jogado indie. Porque aí eu jogo rapidinho, curto a história e pronto. Vai pro próximo e vai me surpreendendo. Às vezes não, negativamente também. Faz parte e vambora. Esses jogos grandes, tá difícil eu pegar um e... Sabe quando eu sou aquele fãzão? Eu vou pegar isso aqui. Pá, aí mato. Diablo, essas coisas aí. Oriscarem. E o Red Dead? Passo longe. Ih, eu joguei o One pra cara. Eu joguei mil horas do One. Eu vou gostar bastante. Eu sei que ele é lindo. Eu testei secundária. Lindo, sensacional. Pô, história fantástica. Conversa com todo mundo. Você pode fazer o que você quiser no jogo. Você pode roubar o banco. Tipo, é louco a parada. É irado. Mas, cara, é aquela... Tipo, você mergulha naquilo. É. Você larga tudo, tá ligado? Aí eu não consigo. Eu sou mais aquele cara que joga assim. Ore. Pô, como ore. Você joga três horas, quatro, zereio. Uh! Isso aí. Essa coisa. É linda a história. Cara, é isso aí. É Inside. É Limbo. Que é tudo jogo de uma tarde, assim. Battle Toads. Street of Raid 4. Tudo joguinho simples. Mas você joga numa tarde e zereio. Puf. Essa é mais ou menos a ideia, né? Isso machuca muito o coração. Ah, não. A Red Dead é muito bom, é. Cara, a Red Dead é sensacional. Não tô falando mal, não. É lindo. Cara, tem gente que fica tirando print da vegetação, cara. Do jogo. É muito bonito mesmo. Muito bem feito. Tem gente que se você ficar parado no mato, os animais ficam lá andando, cara. A parada é louca, cara. Imagina. Imagina. Nível de detalhe, né? A Rockstar não brinca, né? Quando eu lanço o jogo, né, cara? Não. É louco demais. Só o multiplayer que ela brincou. É. Não deu muita atenção, né? Pro do Red Dead. Sim. Mas é louco. Vamos lá, galera. Vou falar a agenda. Amanhã tem o Andy Screamer, né? Que ele vai vir também da academia. Vai dar a visão dele da academia. Quarta-feira, 17 de fevereiro, às 21 horas, o seu Xbox oficial vem aqui, que é o Jadson. Conhece o Jadson? Troca ideia com ele de vez em quando? Sim, eu sei. Jadson muito bacana também. Tem que dar conselho para o pessoal da academia. Tem que estar ajudando a galera. Cyberpunk. Cyberpunk ela jogou. Eu só vou jogar quando eu pegar o Sirius. O Cyberpunk ficou na casa de chegar no patch 3.0. Eu já sei que arrumou. Que é igual o Skyrim, não. Ih, The Witcher. The Witcher. O The Witcher lançou quatro meses bugado. Depois de quatro meses era outro jogo. Tipo, perfeito. No início o cavalo voava, não sei o quê. Mas é jogão, entendeu? Então é só esperar que ele fica perfeito, o Cyberpunk. Mas não joguei ainda não. Nem testei, cara. Nem joguei, nem testei. Eu vou jogar no Sirius. Eu não peguei o Sirius ainda. Eu vou esperar a E3 para pegar, né? Eu estou conseguindo segurar e não pegar, né? Milagre. Vamos lá. Quarta-feira o Jadson vem aqui às 21 horas. Quinta-feira, às 18 de fevereiro, às 20 horas. O Grande Onda vem aqui, o Big. O Big faz live na stream. Ele faz... É, na stream. Na The Live. Ele é uma galera lá mais de flame e tal. Ele vai vir com um pouco contar a história dele lá. Esse você não deve conhecer, não, né? Não é muito tua praia, né? Eu não conheço, não. Segunda-feira, dia 22 de fevereiro, às 20 horas. A Maia vem aqui. Que ela saiu da comunidade de game feminina. Agora está fazendo um canal solo. Ela vai vir contar um pouco como é que vai fazer esse canal novo. A ideia de fazer live e tal. Então a Maia vem aqui. Vai ser da hora. Maia é divertida. Terça-feira, dia 23 de fevereiro, às 21 horas. Eu acho que ele estava na academia com você. O Max, um de live, vem aqui. O Max, o Fortão. Max, aham. Pô, vai ser louco do Max. Muita gente me pediu ele. Então, ele é amigão meu. Ele é sempre bom. É uma gente boa também. Às 21 horas ele vai vir aqui. Ele é stream da The Live. Ele está lá na The Live. Está bem. Ele falou pra mim que está muito bom pra ele lá. E faz YouTube também. Ele é conhecido na BGS também. Conhecido na BGS? Que legal, né? Cara, Fortão, né? Quarta-feira, dia 24 de fevereiro, às 20 horas. O Gus vem aqui. Gus é Xbox comunidade. O Gus, ele levanta a bandeira, né? Ele é LGBT, né? E eu nem sei a sigla direito. Vou até aprender isso aí, né? LGBT, mais alguma coisa que eu não lembro. Cara, ele teve uma situação com ele bizarra. E a galera ajudou ele, né? Ele foi assaltado. Roubaram as coisas dele, videogame, tudo dele. E depois ele foi assaltado pessoalmente. Tipo, os faquearam ele. Ele ficou de cadeira de roda. Então, ele vai contar um pouco disso. Como é que ele superou isso. A galera ajudou muito ele, de Xbox e tal. Aí, ele vai contar um pouco como é que foi essa dificuldade, né? Agora ele está bem, está super bem e tal. Então, ele vai vir contar um pouco disso aí. Como é que funcionou para ele. Quinta-feira, dia 25 de fevereiro, às 22 horas. O Halo Project Brasil vem aqui. Conhece? Comunidade Halo Project Brasil. Eles estão fazendo campeonato, né? Hammer. Halo Hammer, alguma coisa. Star Hammer. Eu estou de olho. É muito legal. Eles vão vir aqui dia 25. Dia 26 de fevereiro, às 21 horas. O carteto da minoreia vem aqui. São quatro pessoas. O Vingador Brambis, que é da academia com vocês. A Bia, o canal da Bia, né? Que é a Bia maravilhosa. O Gago e o Cheiroso. São quatro. Eles são amigos, assim, fazem live. Tipo você, Fabrício. Eles são em quatro. Então, eles jogam juntos, dão risada junto e tudo mais. Aí, eles vão ver os quatro aqui e contar isso aí. Como é que é deles. Isso, vai ser a zona. Eu não consigo nem imaginar eu controlar os quatro. Vai ser louco a parada, assim. Mas, eles são muito divertidos. Eu criei um grupo para chamar os quatro ao mesmo tempo. Já foi a loucura. E aí, moça, se foi criar grupo, cá, 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 ligo rindo. Vai ser louco esse dia. Aí, eu vou acelerar um pouco aqui. Tem muita gente. Mas, faltam os quatro aqui. Segunda-feira, o Gunner vem aqui, que é também de Halo. Ele mora na Finlândia. Cara, muito louco. Conhecei ele também. Vai ter uma visão de Halo lá da Finlândia, né? Vai saber como é. Halo não, de Xbox da Finlândia, né? Cara, louco. O cara mora na Finlândia, né? Tipo, eu estudei Finlândia. Pô, um mês só de sol. Isso é louco. Terça-feira, dia 2 de março, às 20 horas, a Designa vem aqui. A Nina. Ela ficou na comunidade e-gamer feminina ainda. Então, ela vai vir contar um pouco como é que foi isso aí. As lives, como é que vai funcionar. Quarta-feira, dia 3 de março, às 20 horas, o PPGG vem aqui. Conhece o PPGG? Conhece. O PPGG é animadão, né? Cara, esse dia vai ser louco. Tô até vendo. Dia 4 de março, às 21 horas, o canal Xbox e-gamer vem aqui. É o Bruno. Cara, muito doido também ele. Ele é muito ativo no Twitter. Ele vai vir aqui contar um pouco. Canal Xbox Gamer. Muito doido ele também. Aí, eu tô esperando a resposta. Segunda-feira, dia 8 de março, às 20 horas, fechou hoje. O canal do Ed, o Ed, o e-boy, o Menno e o Ranieri. Aí, é o quarteto do Mixer. É, esse também vai ser. Esse dia aí, eu também não sei como é que eu vou controlar eles também, não. Mas vai ser louco esse dia aí. O e-boy, o Menno, o Ranieri e o Ed. Nossa, esse dia vai ser doido. Aí, eles fecharam hoje comigo, cuidado. Tem alguma indicação, Alice? Alguma pessoa? Quem que a Alice assiste em lives, assim? Eu assisto bastante o Crucifur, que é o Dino, né? Ainda o Fabrício. O Crucifur. Ele também é amigo do JC. Ele sabe bastante de Halo. Escreve no chat. Escreve no chat. Ele tá em live? Tá em live agora. A gente manda a rádio pra ele, então. Boa, boa. Ele tá começando a falar muito de Halo. Ele é só Xbox, mas ele não tá na Academia Xbox. Tá, mas ele é Xbox. É isso que eu importo. 100% Xbox. Ele é fãzão de Halo, assim. Então, beleza. Eu vou botar ele no meu radar, vou chamar ele, então. Quem mais? Outra pessoa? Quem mais? É, é amigo do JC. Ah, eu falava a Netara, né? Você já vai chamar ela, né? Amigo de quem? JC? É, do JC Gunners, né? Que vai vir aqui. Ah, do... Ah, tá, tá, tá. É, eles têm esse negócio de Halo, né? Sim. Tem o Capitão Schultz também, da Academia Xbox. Já veio, já veio. O Sky West, que é esse que eu falei, só que ele não é da Academia Xbox. É o amigo do Fabrício que faz live também. Tá. Ele começou agora. Tá querendo ser afiliado, né? Sim. Aí tá. Esse cara é ele pegar afiliado, aí eu chamo ele esse segundo. Isso. Eu vou até escrever o nome dele aqui pra quem quiser seguir também. Bota aí. Sky West. Tá, valeu. Quem mais? Tem mais alguém que você assiste? Tem o Oziel também, acho que o pessoal conhece bem o Oziel. O Oziel, eu já chamei ele desde novembro, assim, antigão. O problema é que ele falou que tá fazendo uma vaquinha pra comprar um PC e webcam, que não tem. Aí ele disse que quando tivesse o PC e o webcam, ele vem. Ele tá com a porta mais aberta aqui. Já chamei ele as três vezes. Tem a tia Kátia também. Já passou. A tia Kátia é maravilhosa também, é? Tá no meu coração. Acho que a maioria já foi, então. É, tem muita gente que passou, mas sempre aparece, ó. Você me deu dois nomes aí pra olhar. Esse Cruiser, o Cruiser, eu não conheci não. Aham, é o Dino, o famoso Dino. Vou atrás dele. Ele era o Dino Player? Dino, Dino, alguma coisa? Caramba, eu não sei. Eu conheci só com o Crucifer na época, era já o Crucifer. Ah, tá. Então eu vou olhar o Crucifer. Mais alguém que você assiste? O que eu pensei já veio pra cá. Quem? Fala aí, às vezes não veio. Fala o nome aí, quem? Da academia ainda faltam algumas pessoas. É, tem o Carneiro. O Carneiro já veio. A Nitara não veio, vou te pedir ajuda. A Nitara não veio, né? Eu vou mandar direto pra ela. Se ela me responder, eu te peço pra você mandar alô. Aham. Alguma coisa assim. As meninas da comunidade vão vir. As meninas da comunidade vão vir separadas, né? Elas já vieram às cinco, agora vão vir às cinco. Separou a mesma, assim, vão vir às cinco. Aí vai vir a Maia, já marcou, e a Nina. Agora eu vou chamar as outras três. A Mel, a Debbie, e a Tai. Vou chamar as outras três. Vai ser uma por semana. São todas. É. Tem alguma outra menina que você assiste? Tem a Bolachinha. Ela não é da Academia Xbox, mas é muito boazinha também. Faz umas lives bacanas. Ela é Xbox? Eu não tenho certeza se é só Xbox. Ela joga, acho que é mais PC, se não me engano. A Maia que deve saber. Ela é Bolachinha o nome dela? É Bolachinha. Deixa eu... Eu posso até escrever aqui também. Escreve aí pra mim aí. Essa eu não sabia, eu nem sabia quem era. Eu conheci por causa do canal da comunidade gamer feminina. Ah, legal. Você faz live com elas de vez em quando? Joga com elas ou não? A última vez que eu fiz... Eu fiz já com elas de Sea of Thieves. A última vez que eu fiz, acho que foi com a Maia de Valorante. Ela me carregou no Valorante. Você joga Valorante? Valorante é legal. Muito mal. Joga às vezes. Deixa eu pegar o nome dela aqui direitinho da Bolachinha, que eu não lembro como é que é o usuário certinho. O nome é maneiro, hein? Bolachinha. É Bolachinha, acho mais legal. É, diferente, né? É. Vai ser paulista ela, né? Bolachinha, né? Possível. É, no Rio é biscoito, então. É, é ebolachinha. É ebolachinha? Beleza. Ah, e já me arrumou três, tá bom. Tem mais alguém? Alguma outra pessoa que você assiste? É, acho que é. Não tô lembrando agora. Se lembrar, depois você me manda IDM, alguma coisa. É, beleza. Tem tal fã ali aqui. Não tem problema, não. Manda sim. Aqui é biscoito, hein, galera. Não vem com essa de bolacha, não. Eu até falei com ela. Galera, a gente tá chegando ao final. Querer agradecer, né, de novo, por você ter aceito vir aqui, pô, pô, muito legal. Esse vídeo vai estar no YouTube. Então, amanhã eu te mando o link e boto também no Twitter lá e te marco. Aí a galera vai ver. Beleza. Quem perdeu pode ver lá no YouTube. E de vez em quando a gente pega uns cortezinhos e bota. Agradecer aí o L. Bruno Silva, o L. Helv, o Nil, o Anderson Luiz F, o canal da Bia. Bia, você é maravilhosa. O Cheiro Íntimo, o Elder Cerejo, o Henry Leicão, o Indominus Baby, o John Wayne, o Lolusco, o Matheus Brito C, o Mr. Agnos, o PHC Chaves, o Skywalker Bruce, o Virgo Proxy, o XX Dark Souls. Um salve aí pra todo mundo aí que ficou até o final, galera. Obrigadão aí a todo mundo que ajudou, né. Como é que é? Biscoito? Nada aqui. PR é bolacha. Rules, boa rádio. É, em alguns lugares são bolachas, mas tá escrito o quê no pacote? Vamos lá. A gente tem uma brincadeira aqui no final. Acho que você não sabe isso que é legal. A gente vai mandar a rádio lá pro Cruiser. Mas antes de mandar, a gente tem um minuto. Então você vai mandar uma frase de impacto pra comunidade. Manda aí. Eita, qualquer frase? Qualquer coisa que você quiser falar. Ai, meu Deus. Qualquer coisa, qualquer coisa. Galera, me segue aí. É aí, galera. Segue aí na Twitch. Normalmente eu faço live ali de tarde, duas horas, duas e meia, três horas. Então se puderem seguir aí. Vai ser um papo. Tô sempre disponível também se quiserem conversar no Twitter. Eu vou deixar o Instagram aqui também. Já bota aí também. É isso aí, galera. Fiquem com Deus. É nóis. Se cuidem. Joguem RPG. Joguem RPG. Joguem RPG. É. Galera, brigadão. Esses foram os últimos dez segundos da Alice aqui no podcast, hein? Brigadão a todo mundo que ficou aí até o final. E as perguntas. Isso aí, gente. Vamos lá receber o Dino agora. Vambora. Vamos lá. Cinco, quatro, três, dois, um. Fui, galera. Tá aí. Meu computador é lento, mas tá aí. Tchau. 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 Tchau.